Olá galera do Rio, bom dia. Estão sabendo da novidade que tá chegando aí? Boa tarde aí, Brão Dado. Minhoca, idade 53 aqui do GAP. Vou passar uma informação bacana que eu fiquei sabendo aí do lançamento aí de uma plataforma Amigos do Trecho. Uma nova plataforma aí para conectar nós motoristas aí dos quatro campos desse Brasilzão. Que vai ser bem rico em diversos assuntos envolvendo o mundo dos caminhões. Até que enfim as informações que a gente tanto precisa tá chegando. Os referentes de acondicionamento da nossa via. Novas leis. Sobfretes. Essa brilhante ideia aí do Rodrigo Machado do Meldoca tá vindo pra ficar aí. Então fica esperto. Vai bombar aí, é muito bom pra gente, muita novidade. A plataforma tá aí pronta, tamo aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Tamo junto aí, Amigos do Trecho. Pessoal que não tá no GAP no momento aí, depois o pessoal transmite aí. Beleza? Semana abençoada aí pra todo mundo. Boa noite. Boa noite, Rodrigão. Salve, Léo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Saudações, transportadoras. Léo Doca na área. Sejam bem-vindos. A gente tá muito feliz porque está no ar o primeiro programa feito especialmente pra você que transporta o Brasil de verdade e que está fora de casa nessa época de fim de ano. A gente sabe muito bem como é difícil estar fora de casa, longe da família, trabalhando, né? Muitas vezes aí a família sente falta da gente, sente falta das pessoas que estão trabalhando com caminhão, os filhos ficam com saudade, as esposas ficam rezando aí pra que tudo dê certo, mas hoje a gente tá aqui com vocês pra que a gente possa realizar um sonho que é fazer um programa especial de Natal pra galera que transporta o Brasil, né, Rodrigão? É isso aí, Léo. Boa noite, amigos e amigas que estão em casa nos assistindo. Léo, tô emocionado, cara. Eu também. Porque esse é um momento, assim, especial na nossa carreira, com certeza. Poder estar com os motoristas, com a galera que transporta o Brasil, transporta cargas, transporta pessoas e que tá hoje na estrada, não conseguiu chegar em casa e tá na estrada hoje assistindo a gente nessa noite de Natal. Cara, se tiver uma pessoa assistindo, eu tenho certeza que a nossa missão já vai ter sido cumprida porque a gente vai fazer companhia pra esse amigo, pra essa amiga que tá em casa e o programa vai ficar disponível também, né, Léo? Pro pessoal poder assistir quando quiser. Então, galera, hoje é um marco do Amigos do Teixo pra vocês. É o primeiro programa voltado pra galera da estrada, que é transmitido ao vivo na noite de Natal. Então, pessoal, é um orgulho enorme estar aqui com vocês hoje. É um prazer. A gente vem trabalhando nesse projeto há muito tempo, né, Léo? É isso aí. Preparamos uma programação muito bacana pra vocês aqui hoje, com atrações, com muita música, com convidados e, o mais importante, trazendo a galera do trecho pra participar aqui com a gente. Ô, Léo, falando em convidados, quem que a gente tem aqui no nosso time que vai integrar o nosso... Olha... A nossa dupla vai virar um trio daqui a pouco, né? Vai virar um trio. Eu não vou dar muito spoiler ainda, mas a gente tem um músico de primeira qualidade, a gente tem um campeão das pistas aqui e a gente tem muitos motoristas, caminhoneiros e caminhoneiras que vão participar aqui com a gente. O programa tá só começando e, olha, não é só o Papai Noel que faz frete na noite de Natal, não. Ele tá lá entregando os presentes dele e eu sei que vocês aí também estão tão longe de casa, então sejam bem-vindos. E, olha, esse programa foi gravado no dia 20, mas ele tá indo ao ar hoje, no dia 24, na noite de Natal. E nós estamos online aqui, ó. Quer ver? Eu vou mandar um salve aí pra você aqui no chat, pra que vocês saibam que a gente tá online acompanhando. E você acompanha esse programa pela plataforma Amigos do Trecho e também pelas redes sociais do Transporta Brasil. Saudações transportadoras aqui ao nosso público do Transporta Brasil e também pra toda a família Scania aqui também, que este programa é um oferecimento da Scania. Quem que apoia a gente, hein, Rodrigão? É isso aí, Léo. E agradecer aqui de antemão também o pessoal da Truquiped, que está nos apoiando, da Jovanella, do Grupo Tombini e da RG Log. Ô, Léo, e você falou dos canais? É isso mesmo, galera, que o Léo trouxe. Então, o programa passando na plataforma Amigos do Trecho, também no site da Scania, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, quem estiver assistindo já tá lá e tudo mais, e também nas nossas redes sociais, inclusive do Transporta Brasil, né, Léo? Isso. E eu já queria fazer um convite, pessoal. Já você que tá assistindo a gente, pega o seu celular ou entra no seu computador, entra lá no amigosdotrecho.com.br, é o nosso site. Aproveita pra dar uma navegada lá. Lá tem todos os programas que a gente já gravou. São oito programas que já foram ao ar, então aproveita depois pra baixar a playlist, pra escutar. Você pode escutar os nossos programas pelo YouTube, pelo próprio site, pelo Spotify. Então aproveita pra ver os programas. E tem ali uma parte, Léo, que o pessoal pode se cadastrar. Tá escrito lá, newsletter. O que é newsletter? Você entra lá, faz o seu cadastro. É um cadastro super simples pra você receber o programa, Léo. A gente manda o programa direto no WhatsApp dos nossos ouvintes, enfim, da galera que se inscrever na nossa plataforma. E já fica o convite, porque vai ter surpresa mais pra frente. Tem uma coisa legal aí que a gente vai entregar pra essa galera que se cadastrar lá, né, Léo? Vai ter. Você não vai se arrepender, porque tem uns presentes legais pra vocês. E o que é o Amigos do Trecho? Bom, o Amigos do Trecho é uma plataforma que o Rodrigo criou há algum tempo pra juntar o povo que transporta o Brasil. E aí ele me convidou pra que a gente pudesse criar um podcast de verdade, um podcast feito pra vocês, pra galera que vai ouvir durante o trabalho no volante. Ah, cheio de blá, blá, blá. Olha, é um blá, 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 mas é uma conversa que é feita pra ter utilidade pra sua vida. A gente fala sobre legislação, a gente fala sobre a valorização da profissão de caminhoneiro. A gente quer levantar essa bandeira, porque a gente sabe que essa profissão anda um pouco desvalorizada, né, Rodrigão? Tantos problemas que a gente vê vocês sofrendo por aí. Hoje não é dia de falar dos problemas, é dia da gente celebrar a vida, mas a gente quer deixar esse recado aqui, que esse trabalho é feito de coração pra vocês. Eu, Léo Doca, sou jornalista especializado em transportes há algum tempinho já. E o Rodrigo tem um histórico aí com as competições dos melhores caminhoneiros do Brasil. E a gente tá junto pra que a gente possa trazer esse conteúdo pra vocês. É especial demais, é muito bom, né, cara? É gratificante trabalhar pra esse povo, né, cara? É isso, Léo. Acho que você falou tudo, esses 16 anos aí de competições com motorista organizando, né, na época da Scania. Enfim, criou esse relacionamento, criou essa amizade, essa família com os motoristas. E é daí que vem o Amigos do Trecho, né? Essa amizade vem desses 16 anos de trabalho, de levar valorização, levar treinamento, levar educação. Enfim, colocar essa galera mesmo no pedestal, que é onde eles precisam estar. A sociedade só vai lembrar do motorista quando tem greve, quando falta produto, né, pessoal? Aqui no Amigos do Trecho, não. E eles sabem disso, eles e elas sabem disso. Que a gente olha pra essa galera o tempo todo, todo o tempo. Então, a gente sim está aqui pra valorizar, sim está aqui pra colocar esse pessoal no palco, dar luz sobre a profissão e realmente valorizar essa galera que vive nas estradas. E que hoje, alguns estão em casa, outros não estão em casa e assistindo a gente aqui no especial de Natal, Léo. E chegou o momento da gente dizer o que vai rolar nesse programa, né? Olha, um programa bom de TV tem que ter alguns ingredientes. Tem que ter histórias boas, tem que ter bons convidados e, principalmente, tem que ter o tempero especial, que é música boa. E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje. Prepare-se que a gente vai trazer algumas histórias legais de caminhoneiros e caminhoneiras que têm passado aí alguns anos fora de casa. E eles têm o relato deles pra contar pra vocês. Eles vão entrar ao vivo aqui pelo telão pra trocar uma ideia com a gente. A gente vai ter aqui um quiz, um concurso de sorte pra gente testar os conhecimentos sobre caminhões e sobre o transporte dos nossos participantes. E a galera que já é inscrita aqui no Amigos do Trecho, ou seja, vale a pena se inscrever, viu? O pessoal que já é inscrito, entrou em contato, participou aqui, vai participar aqui do nosso programa. E vai ter também aqui alguns recados de uma galera importante do nosso setor. E, claro, uma bênção, porque a gente tá aqui na véspera de Natal e a gente precisa fazer essa reflexão e agradecer muito por esse ano. E pedir pra que ano que vem a gente tenha boas vibes, né, Rodrigo? É isso aí, Léo. O ano terminando, graças a Deus. Acho que o grande trunfo do ano, né, pessoal? Um ano tão difícil, esses dois últimos anos. Mas se nós estamos aqui hoje com vocês e vocês assistindo a gente é porque, graças ao bom Deus e aos cuidados também que nós tivemos, né, a medicina, a ciência, a gente tá aqui vivos, né? Então, acho que esse ano tratou-se disso, né? E agora olhar pra frente, celebrar, comemorar o que passou, as conquistas e pensar num ano melhor, né, Léo? Um ano, realmente, do transporte deslanchar cada vez mais a economia e ter mais frete, frete bom, condição de trabalho, enfim. É o que a gente quer falar, é o que a gente quer trazer e o mais importante é contar histórias, né? A gente vem aqui contar histórias. E eu acho que tem um cara aqui com a gente que tem histórias boas. Muito. Você não quer apresentar o nosso... Vou apresentar, mas antes eu preciso dizer pra vocês, a gente tá aqui gravando sem máscara, a gente tá dentro de um estúdio controlado, todo mundo aqui vacinado, estamos esperando a terceira dose, mas hoje a gente tá abrindo essa exceção aqui de gravar sem a máscara pra que a gente possa conversar com vocês mais livremente. A gente tá aqui num ambiente completamente controlado, seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, viu? Olha só, pessoal, a gente falou de histórias, né? A gente trouxe aqui, ó, hoje tem dois filhos de caminhoneiros que vão conversar com a gente, vão trazer alguma emoção. Imagina só aquele filho que vê o pai indo viajar e fica aquela aflição, aquela saudade. Será que ele vai voltar logo? Quando ele vai voltar? O que vai acontecer? O que passa na cabeça de uma criança, né? A gente empatiza muito com essas pessoas e hoje a gente tem aqui um convidado especial que vai ser o terceiro elemento aqui do nosso programa, que é o Alexandro, que vai trazer a música e algumas histórias aqui pro nosso programa. Seja bem-vindo, Alexandro. Obrigado, Léo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Que prazer poder estar aqui nesse programa hoje, nessa data mais que especial, né? Véspera de Natal, poder levar um pouquinho da nossa emoção, dessa vida de caminhoneiro que a gente sabe que é sofrida, que a gente sabe que é, transportando todo o nosso patrimônio do Brasil nas costas. E eu tô feliz. Quando, Rodrigo, você entrou em contato comigo, passou esse projeto, eu falei, caramba, não podia vir em melhor hora, num momento tão difícil que nós estamos passando, né, no mundo, e eu poder trazer um pouquinho da minha experiência como filho de caminhoneiro, meu pai já aposentado já há alguns anos, mas que eu cresci, como você disse, Léo, rezando muito pro que meu pai voltasse pra casa bem nas andanças dele. Ele que criou os três filhos, sustentou a família na boléia de um caminhão. E hoje poder estar aqui pra falar um pouquinho disso, e numa data tão especial que é a véspera de Natal, é um motivo de orgulho, um motivo de honra e de gratidão. Muito obrigado. A gente agradece. Olha, a gente tá falando de saudade de casa, a gente tá falando do ponto de vista do caminhoneiro, da caminhoneira que tá viajando, mas quem fica em casa fica com saudade dos seus amados, né? Então a gente quer abrir esse programa muito especial com a sensibilidade do Alexandre, que é um artista completo, e vai tocar uma música pra gente aqui, que é pra tocar o coração de vocês, e a gente oferece essa música pra todos os filhos e filhas de caminhoneiros, esposas, esposas de caminhoneiras, pessoal que tá em casa aí, com aquele coração apertado, porque o ente querido tá viajando, então, melhor vocês ouvirem a música, que ela vai falar muito mais alto no coração de vocês. É isso aí. Vai lá, Alex. Essa música já é antiga, mas ela não morre nunca. A história dela é muito forte, eu sei que todas as famílias rezam pra que isso não aconteça, mas é uma música que pedem sempre nos meus trabalhos, e eu tenho o prazer de poder cantar e passar essa mensagem. Aquele sonho, o sonho de um caminhoneiro. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando o sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, E realizava um sonho finalmente, o empregador passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço de poeira e chão. Um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria, vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. Um caminhoneiro disse ao amigo, vou lhe dar meu filho para batizar. Mas o destino, cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar. Uma morte não levou, agonizante nos braços do amigo, diz. Vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva, beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro. Marca pra sempre, onde foi sem papo. Com a vida e o sonho de um caminhoneiro. Com a morte do companheiro, a saudade faz lembrar. Daqueles bons e velhos tempos, que nunca mais irão voltar. Mas o destino, cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou. Agonizante nos braços do amigo, diz. Vá conhecer meu filho, porque eu não vou. Ei, mundão, não acaba não, viu? Olha só, é muita emoção, né? A gente deseja que essa história apenas inspire e apenas traga a emoção, mas que não aconteça com vocês e não aconteça com ninguém. Por isso que a gente sempre pede para que você dirija com responsabilidade, para que você use o cinto de segurança sempre. Eu sei que é um saco, eu sei que incomoda, mas use o cinto de segurança sempre. Tem uma galera em casa esperando que você chegue inteiro, para que você chegue inteira e para que você siga a sua vida com alegria e que siga viajando e siga transportando o Brasil sempre, né? Alexandro, a gente fala aí sobre as dificuldades do trecho, né? Uma delas é ficar longe da família. Pois é, cara, machuca o coração, né? Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre saudades de casa, né? Mas tem um assunto, rapaz, que me incomoda muito, que eu vejo o pessoal passando, que é o tal do roubo de carga. É, eu, desde que eu me conheço por gente, eu rezava muito para o meu pai. Quando o meu pai dizia que ia fazer alguma viagem longa, eu rezava tanto para o acidente quanto para o roubo de carga. A gente vê esses assuntos, né, o tempo todo na mídia, e isso machuca demais. Pessoas que talvez, antigamente, hoje mais é por roubo de carga, mas antigamente, na época, que uma música que eu quero cantar é muito pelo roubo do caminhão. É isso aí. Muita gente que tirava vida por conta do bruto, por conta do caminhão. É isso aí. A quadrilha vai atrás ou do caminhão ou da carga. Gente, são mais de 16 mil ocorrências no Brasil inteiro por ano e que traz um prejuízo de 2 bilhões de reais. Obriga a transportadora a ter um monte de cuidado, de rastreador e tudo mais. E a gente está de olho nesse problema, né? A gente simplesmente empatiza com vocês. E é por isso que a gente vai pedir para o Alexandre tocar essa moda que fala sobre esse problema, que fala sobre essa questão aí, que é muito representativa também. Vamos fazer essa abertura com mais uma, por favor. Vamos sim. A letra dessa música é fantástica. Saiu em busca do pão Pra sustentar os seus Tentando esconder a emoção No momento do adeus E agora sozinho na estrada Imagens da noite calada A pista, as curvas, os filhos E a mulher amada No rádio, a canção recordava-lhe um companheiro Falava da vida e o sonho De um caminhoneiro Mais forte a lembrança de casa De repente em plena lombada Dois homens armados, um tiro E uma vida acabada Deus, este mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão No rádio, a canção recordava-lhe um companheiro Falava da vida e o sonho De um caminhoneiro Mais forte a lembrança de casa De repente em plena lombada Dois homens armados, um tiro E uma vida acabada Deus, este mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão Muito obrigado, viu, cara? Obrigado, Alex Música linda A gente fica emocionado aqui E a gente espera que haja realmente um mundo melhor Sem tanta cobiça Sem tanta... Que a gente pede, né? É o que a gente pede a Deus, né? Que a gente pede a todo instante A gente pede que Deus ilumine as estradas Dos nossos guerreiros Que vivem trazendo e levando Coisas boas pra gente Que tire do caminho as coisas ruins É o que a gente pede É o que a gente pede A gente pede que Deus abençoe a todos vocês E a gente deseja um Feliz Natal Pra todo mundo que está assistindo a gente aqui E você está assistindo ao programa Saudades de Casa Que é um oferecimento da Scania Aqui pela plataforma Amigos do Trecho Pelo site da Scania E também pelo Transporta Brasil Rodrigo, chegou o momento agora De a gente transformar o nosso trio Em um quarteto, né? Exato, Léo Na verdade, primeiro o Alex Eu acho que veio a brilhantar muito Aqui o nosso programa E a gente queria começar batendo um papo Com alguém que pudesse Acho que trazer Também essa história da estrada, né, Léo? Uma pessoa que tem o transporte na veia Tem uma família também Que vem do transporte E que é uma... E pudesse trazer Além dessa história também Trazer um pouco de... As perspectivas do transporte O esportista, né? Mostrar um pouco De como que é esse... Os desafios enfrentados no esporte No caso aqui Na Copa Truck, né? A Fórmula Truck e Copa Truck O empresário também, pessoal E que vai trazer bastante... Acho que tem um trabalho muito bacana Com o autônomo É um nome super conhecido Esteve com vocês aí Durante anos na Copa Truck Quem acompanha, quem conhece Então, Léo, eu acho que a gente Convida uma pessoa Que vai trazer um peso E um brilho aqui Para o nosso programa, né? Certamente Ele é filho e neto de caminhonesa Ele ama o transporte Ele é piloto de competição E ele transporta o Brasil De verdade Como empresário também Faz um... Todo um sistema de compras Para que as pessoas Possam fazer aí Aquisição de insumos Para poder transportar Com menor custo A gente está falando Do grande Roberval Andrade Seja bem-vindo, Roberval Por favor, chega mais Bem-vindo, bem-vindo Olá, pessoal Bem-vindo, opa Por favor Fica aqui, ó Chega mais aqui Opa Que legal ter você aí, cara Muito obrigado, viu? Eu que fico muito orgulhoso De estar aqui nessa noite Podendo participar Desse tema que é tão... De berço da minha casa, né? Então, quero agradecer a todos aí Por essa noite Por esse... Por esse momento E compartilhar essas várias noites de Natal Que eu também passei fora de casa também Pois é, cara E sei muito bem como é isso É, esse é o ponto Sobre isso que a gente está falando E vamos aproveitar aqui Que a gente tem o oferecimento da Scania E vamos lembrar Que o Roberval foi campeão Da categoria Copa Truck em 2018 Dirigindo Scania, né? É, eu tenho uma história grande aí Com a Scania, né? E em 2001 Comecei com um projeto lá E acabei ganhando quatro títulos Com a Scania, né? Três títulos brasileiro e um sul-americano Com o caminhão do meu Corinthians de coração Então, eu acho que, Léo A Scania define uma história na minha vida Eu tenho muito diesel nas minhas veias Eu gosto do trecho Até quando eu saio de férias Para mim, férias é estrada É pegar o carro, acelerar e ver como estão as estradas aí Porque eu gosto muito da estrada E tenho muita história E falando dessa música Que acabei aqui me emocionando muito Mas tenho muita ainda História e mágoa por conta disso Eu não gosto de falar muito Da privacidade Mas é um tema que você abriu muito bonito Essa música, né? Que define Onde, pelo menos, a vida do meu pai parou E que nos deixou aí com tamanha lacunas Onde a gente não sabe o que poderia ser muito melhor com ele Porque foi bem difícil sem ele Ele está aqui, né? Sempre sonhei em sair lá de pequeno Dirigi meu caminhão E, no fim, tive o meu primeiro caminhão com 18 anos de idade Que foi a Rodo Andrade Transporte Depois eu fui ter uma transportadora E depois da transportadora Eu vi que na gestão eu não sou tão bom assim E aí eu fui para o grupo de compras E hoje eu estou, assim, totalmente ligado no transporte Projeto só para o transporte E estou muito direcionado em mudar essa página, sabe? Eu acho que o caminhão é uma coisa que marcou muito A nossa infância Com positivo Porque foi o sustento da família inteira Mas também deixou uma marca Porque, por conta do bruto, meu pai não está aí Mas faz parte São essas pessoas maldosas Que acabam opinando que o dinheiro Transcede em todos os limites E eu sei que minhas irmãs sofreram mais do que os homens Os meninos se jogam um pouco mais Mas hoje já superado Com muita saudade E querendo fazer em pró Para que todos os caminhoneiros se protejam Se cuidem E que não reajam E que possam voltar para casa Sempre quando fazer sua viagem Porque eu sei exatamente o dia que meu pai foi E que ele não voltou Então estava ali fazendo uma reflexão Enquanto o Alex cantava E eu Mexi em várias cenas ali na minha cabeça E isso define tudo Esse passado Que não foi nada fácil Mas me fez essa pessoa Hoje campeã Eu sempre quis Trabalhar com caminhão Cheguei a motorista de caminhão Dona de transportadora Piloto e campeão Então eu acho que o céu é o limite Vocês caminhoneiros podem sonhar muito Porque vocês podem ter o caminhão de vocês Hoje o mercado está muito aberto Mas vamos falar de coisas positivas E de mercado futuro Porque já que eu estou tão embrenhado no caminhão Eu falo que eu conheço de para-choque a para-choque Posso dar um pouquinho de palpite aí Mas eu queria te perguntar isso Você já começou com a transportadora? Não, você dirigiu um tempo E como que foi, cara? Dirigir assim Seguir essa trilha É Eu sempre antes de tirar a carta Eu já dava muito trabalho para a família Deixava uma chave de caminhão no caminhão E já saia manobrando ele Depois eu tornei até Apostador de manobras Lá na cidade de Santo Anastasio Que é a terra berço do meu pai Da minha mãe E é onde eu tenho uma enorme identificação Até a todos os anastacianos Um abraço E tem muitos caminhoneiros lá Mais de 250 caminhoneiros Muitos já viajaram comigo na estrada Salve para Santo Anastasio É Rodo Andrade Desceu também Tivemos uma enchente Levou toda a madeira embora Então foi muito difícil passar E depois Pô, essa brilhante estrada aí Me deu tudo o que eu sou hoje Conquistei ainda o São Paulo Sinop Cidade de Sinop também A todos os caminhoneiros do Sinop Que eu conheço muitos aí Salve para o Mato Grosso inteiro Mato Grosso inteiro Já fui muito para lá Mais de 45 vezes no ano Então todo mundo me conhece aí Hoje estou nas pistas acelerando Estou ainda com o meu grupo de compra E quero falar um pouco de transporte aqui Para todo mundo aí Saber que você Motorista Pode sim Com muita vontade E profissionalismo Tomar conta do seu negócio E ter o seu próprio negócio Galera E ele não para É um cara que transporta o Brasil de verdade Que além de correr nas pistas Também faz o seu trabalho fora das pistas E olha Nas férias também Ele consegue Andar de caminhão A gente sabe Que em 2020 Os caminhoneiros e as caminhoneiras Representaram pra caramba Ajudaram o Brasil Durante a pandemia Foram os heróis da estrada E a Scania Realizou uma coisa Para ajudar Essas pessoas A Scania Lançou no ano passado A edição limitada Dos caminhões Heróis da estrada Que tem lá toda uma Identidade visual Tem toda uma Questão de Financiamento Também para facilitar Uma edição limitada E o Robert Wall Em vez de sair de férias Com a família Para ir para um resort Algum lugar Curtir uma praia Não Ele pegou um heróis da estrada Um desses caminhões E foi viajar Com essa Scania E como é que foi Essa experiência Conta pra gente Pô, foi um super barato Léo Aliás, assim Até quando eu coloquei Essa ideia O projeto de Fazer uma viagem Com o Heróis Que quando eu até agradeço O Mumu da Scania Que me ligou E pediu que eu comprasse Um eu comprei E fiz essa viagem E falei para os meus filhos Pô, vamos viajar de caminhão Aí ele falou Pai, imagina Pai, isso vai demorar muito Não, não esquenta Eu coloquei lá Uma televisão Coloquei um videogame Para destruir Para distrair a galera E aí ficamos Dez dias viajando Dentro daquela boleia Lógico Dormimos em hotel Muito diferente Do que a vida Que eu vivi com o caminhão Porque ali estava Realmente Uma semente Dentro da cabeça Dos meus filhos Do que eu passei Com o meu pai E eu queria Que eles passassem comigo E eu falava Antes da viagem Vocês nunca mais Vão esquecer Essa viagem Que vocês vão fazer Com o seu pai Que eu lembro Cada uma das viagens Que eu fiz com o meu E eu tenho certeza Que você também Né, amigo? E então Na hora que eu saí Para a estrada E fomos para Presidente Prudente Santo Anastá Chegou lá Todo mundo Vamos ao Campo Grande Depois pousar Do Rio Quente Goiânia Aí tudo lá Vamos voltar para São Paulo Vai pai Aí na hora que eu fui Engatar o caminhão A noite para ir embora Falei Na hora que eu engatar O caminhão E estiver na estrada Que a gente estava Só passeando o cavalinho A gente decide Na hora que eu peguei A estrada Para ir para São Paulo Todo mundo Ah pai Está tão bom Com a composição completa Vamos seguir o plano Aí ficamos 10 dias viajando Foi fantástico O caminhão também maravilhoso É muito bonito Onde eu fui Fiz festa Chamei atenção E até falei para minha mulher Ela se tornou a rainha Dos caminhoneiros Daqueles 10 dias Maravilhoso Ela era a minha Sula Miranda É isso aí É pessoal E olha É importante a gente Mostrar essas coisas E a gente trazia aqui A gente trouxe o Robert Val Aqui também Para dar um recado Para vocês Rodrigão A gente sempre fala Sobre capacitação Sobre tratar do seu trabalho Como caminhoneiro Como uma empresa Tudo ali na ponta do lápis Tudo bonitinho O Robert Val É um cara que faz isso Exato Uma das conversas Que a gente estava tendo Antes aqui do programa Também E no trabalho dele É de poder realmente Auxiliar Isso que você fala Robert Val Que o motorista Pode ser o dono Do seu próprio caminhão Aquilo que você falou Você conhece de para-choque A para-choque E que a gestão do caminhão Tem que ser feita Como a gestão de uma empresa Como qualquer negócio Que a pessoa tenha Conta um pouco Da sua experiência Como nessa parte de gestão Realmente da propriedade Do caminhão Para o motorista Especialmente o autônomo Poder se desenvolver E ter um negócio rentável No final das contas Todos nós aqui Trabalhamos Óbvio Para colocar comida em casa Para levar dinheiro para casa Colocar dinheiro no bolso Como que o motorista Pode levar mais dinheiro para casa Administrando melhor A sua propriedade Se fizer a conta bonitinha Dá certo né Não só a conta Como também tem que ter a pegada Não pode Sabe que todo dia Tem que matar um leão Mas a receita Rodrigo Na verdade eu tive A Rodo Andrade Tive uma crise muito forte Em 2015 Não faz muito tempo E foi por gestão Por a gente não se cobrar Porque nós somos donos Do nosso próprio negócio E quando na verdade Não O negócio cobra O mercado cobra O custo cobra E o tempo E as contas vence Então ele tem que pensar Muito na viabilidade Do negócio Como o KM rodado A sua rota A parceiros que ele vai ter Embarque e desembarque Porque as vezes Nem sempre o frete maior É o melhor E sim Aquele que Tem uma descarga rápida E tem um carregamento rápido Para que você Para a próxima viagem Para você Se preparar Para a próxima viagem E fazer de você Uma produtividade Dentro do seu próprio negócio Que é o caminhoneiro Podendo viajar Se ele está Numa descarga E não descarrega Ele não está produzindo E perdendo dinheiro Então tem alguns gatilhos E agora No mercado Está muito Está muita Informatização Então você tem Bastante aplicativo Você tem bastante recurso Vai buscar Atrás de promoção Busca o auxílio Parceria Porque assim Eu acho que Muito na minha época Agências De Central de fretes Hoje A gente tem um sistema De aplicativos Muito mais avançados Aqui ó Truque pede Aqui ó Truque pede Nosso parceiro apoiador Aqui eu acho que é o primeiro Precursor Exatamente Foi o primeiro Foi o primeiro Que tem hoje Quantos caminhões Não são beneficiados Motoristas Famílias São beneficiados Por causa dessa ferramenta Que de super parabéns Então eu acho que o caminhão Ele tem que ter uma viabilidade Ele tem um tempo Ele tem uma faixa de raio Que ele anda Isso é muito importante Falar Rodrigo Que os motoristas Às vezes Por vontade Ou por frete maior Que fazer longa distância Com os caminhões Que não estão hoje Disponível Para essa longa distância Porque a manutenção Fora dos estados Do estado de São Paulo Estados mais Quando você vai para Rondônia Manaus Ou até o mesmo Pará Você vai encontrar Mandiobras caras Dificuldade De manutenção E isso acaba encarecendo Então é muito importante também O cara saber Qual é a limitação Do teu caminhão Para ele tirar O melhor proveito Então os caminhões Longos De alta capacidade Rodotrem Trecho longo E os caminhões Mais menores Uns trechos menores Que vai ter mais rentabilidade E vai levar mais dinheiro Para casa Com certeza Isso é conhecer o seu produto Conhecer o seu equipamento Saber a aplicação Porque é isso Às vezes Ali o amigo motorista Ou amiga motorista Está preocupado Precisa pegar uma carga Para voltar para casa E tal E acaba aceitando Qualquer carga Até com frete mais baixo Tudo E abastece o caminhão Com produto Ou com implemento Para uma viagem Que não é O caminhão dele Não é o mais preparado Aí perde dinheiro Perde dinheiro Eu acho que isso Que você falou É uma coisa importante Digitalização A informatização Então os veículos Estão conectados Isso as marcas De uma forma geral Vem trabalhando Isso o mercado Como um todo O mundo está conectado A gente vive Na época Na onda Da hiperconectividade Todo mundo está conectado Mais a digitalização E cada vez mais Os serviços de transporte Estarão digitalizados Então acho que uma dica Como você falou É procurar os parceiros Ter os embarcadores parceiros Ter as contas Nas plataformas de frete E poder ser o agregado De algumas empresas E tal Para não faltar oportunidades É pessoal E a gente sabe que Simplesmente Tem muita gente Muito caminhoneiro Que é habilitado já A pessoa já tem habilitação E tem aquele sonho De se transformar Em um profissional Isso passa muito Por tudo isso Que a gente está Conversando aqui E aqui no Amigos do Trecho A gente vai atrás Das empresas Que vão dar A oportunidade Para essas pessoas Inicialmente Como manobrista De pátio Depois fazendo Tiros curtos Mas a gente vai atrás Das empresas Que realmente Tem uma escola Que tem uma iniciativa Para dar experiência Para esses caminhoneiros Que a galera sonha Em entrar na profissão E a empresa grande Não pode dar emprego Para o cara Que não tem experiência ainda Não é Robert Val Eu acho que assim Quando você tem um sonho Você tem que ir atrás E tem muita gente aí Que está fazendo entrega curta Que quer ir para o raio longo Tem muita gente Que está em uma manobra Ou quer ir para o trecho E você tem recurso para isso Busca um apoio Escolhe uma marca Busca Se informe Dentro de uma concessionária Até mesmo Numa rede Scania Você pode ter uma informação De uma escola Que você faz um treinamento Que você tem Uma digiribilidade Que você faça o teste E que se provoque A subir a sua patente Porque assim né Meia roda é meia roda E caminhoneiro é caminhoneiro E está mais fácil Do que entrar no grid Da Copa Truck né Ah está mais fácil Léo deixa eu fazer um merchan Aproveitar que o Robert Val Falou Galera Você que quer Conhecer mais Ter mais informações Sobre cursos Cursos gratuitos Cursos pagos Para desenvolvimento Eu e o Léo Colocamos lá No nosso site Do Amigos do Trecho Tem uma área Só para cursos pessoal Então lá é um hub A gente centralizou As informações Então lá você tem Curso de direção defensiva Direção econômica Curso de manutenção preventiva Cálculo de frete Enfim Você seleciona lá Os cursos Se você quer cursos Gratuitos Ou cursos pagos E ali vai aparecer Uma série de informações Que você clica ali E vai para o site Do parceiro Então tem curso Por exemplo Do SES Senat Tem bastante coisa lá Tem curso das escolas Então Fabete Outras escolas aí do Brasil Tem o nosso parceiro Aqui o Pigoso Que vai trazer depois Um vídeo aqui para vocês Tem o material do Pigoso Lá muito legal O Pigoso já treinou Milhares de motoristas No canal dele Do YouTube E nos livros dele E nos cursos EAD Que ele vende Então ali pessoal Você encontra Um hub de informações Não tem tempo De procurar no Google De ir lá na internet Ficar pesquisando Vai lá no Amigos do Trecho Que lá você encontra A informação De como se qualificar E como buscar Esse desenvolvimento profissional E tem uma dica quente Para você que está assistindo O nosso programa Você que transporta O Brasil de verdade Olha só As 10 primeiras pessoas Que As 10 primeiras pessoas Que entrarem no nosso site E se cadastrarem Na nossa newsletter A gente vai receber aqui A notificação Essas 10 primeiras pessoas Vão ganhar um curso online Do Luiz Pigoso Para que você tenha Não é uma condução econômica não É uma condução extra econômica Exato É isso aí É um oferecimento aqui Dos Amigos do Trecho Com o nosso parceiro Luiz Pigoso E você que perdeu o bonde Que chegou agora No nosso programa O que está acontecendo Você está sintonizado aqui Na plataforma Amigos do Trecho Em parceria com Transporta Brasil E com o oferecimento Da Scania No programa Saudades de Casa E a gente está aqui Trocando uma ideia Com o grande Robert Val Andrade Que é um cara Que transporta o Brasil De verdade E a gente agradece demais Robert Val Por você estar aqui É muito especial Viu cara Pô eu agradeço Léo Até porque Sabendo da origem Da matéria Fico agradecido Por acaso A energia conspirou Que eu estivesse aqui Estou muito feliz Por estar aqui Porque Alguns natais Já passei Com essa saudade No coração Tanto do meu ente querido Que é meu pai Como A minha família De mim Que eu viajo Bastante Até hoje Mas Na época do caminhão Minha irmã Morava comigo A gente morou Treze anos Sozinhos Depois perdemos Meu pai Eu perdi Em 1983 Então de lá pra cá Fiz só caminhão E é diesel na veia E ó Desejo a todos vocês Caminhoneiros Hoje Nessa noite de Natal Um feliz Natal Um ótimo ano novo E que vocês Consiga atingir Seus objetivos 2022 E busque sim Sonhe bastante O céu é o limite Só depende de você Robert Val Acho que cara Campeão nas pistas Campeão Fora das pistas Empresário Campeão na vida Robert Val Cara É um prazer Ter você aqui Eu ia pedir Pra você deixar O seu recado De Natal Mas Já deixou Cara Obrigado de verdade Acho que Abrilhantou muito A nossa O nosso programa De Natal Você tem uma história Muito conectada Com o que a gente Quer falar Conectada com os motoristas Com as estradas Então é muito verdadeiro Ter você aqui Dando o seu depoimento E trazendo a sua experiência Obrigado mesmo E eu vou aproveitar Fazer um jabazinho Que você falou Que é Meus amigos E parceiros Que também quero RG Log Tom Bini Grupo Tom Bini Jovanella E a Scania Dispensa comentário Só agradeço A toda A família Scania E a todos Os escaneiros Do Brasil Um Feliz Natal É isso O Roberval De novo Agradecendo aqui Os nossos parceiros Patrocinadores A Jovanella Grupo Tom Bini RG Log O Roberval Tem um trabalho Muito forte com eles Obrigado Obrigado mesmo Feliz Natal Para você Feliz Natal Para você E para sua família Já que a gente está Numa noite especial Na noite de Natal Falando sobre amor Sobre família É legal a gente falar Também sobre paixão A paixão Que os fãs da Scania Tem pelos caminhões Da marca Que passam todos os dias Dia e noite no caminhão São pessoas que compartilham Uma frase Seja motorista Seja o dono da empresa Seja alguém que trabalha Na transportadora Que é a frase Scania É Scania Ela vem de todos os lados E não é à toa Porque a Scania Está há 64 anos no Brasil Nessa jornada Para melhorar O transporte do Brasil Desde 1957 Eles transportam O Brasil de verdade E uma trajetória É uma jornada Que realmente é apaixonante Confere aí no vídeo A nossa paixão Atravessa a história Atravessa décadas Em cada trecho Cada palmo desse país São 64 anos por aqui E a cada novo dia Essa paixão Se torna ainda maior Hoje é dia de comemorar De celebrar mais um ano Colaboradores Clientes e motoristas Por todo o Brasil Juntos e apaixonados Por essa marca Hoje é o dia da paixão Scania E viva o nosso novo ano Com muita paixão De mãos dadas Seguindo Em tempos Que é preciso recomeçar E reinventar A todo momento Saber que temos Parcerias de valor E com a mesma jornada Nos fortalece E é com esta força Que queremos caminhar Sempre juntos Transformando O mundo dos transportes Para o planeta As pessoas E os negócios E claro Sempre Com a paixão Scania Nos guiando Viva a paixão Scania E seus apaixonados Scania 64 anos De muito Brasil Léo, amigos do trecho Dia 2 de julho Virou o dia da paixão Scania Porque é uma marca Que segue na jornada De transformar O mundo dos transportes Visando as futuras gerações E o bem do nosso planeta Pensando lá na frente Né pessoal E a Scania entende Que alcançar esse desafio Só é possível Ao lado de pessoas especiais Pessoas como você Que está em casa Assistindo o programa E que acredita na marca E faz da Scania Ser o que é Como o Léo mesmo comentou Scania é Scania E aí não tem erro É só motivo Para comemorar Né pessoal E essa história De relacionamento Com os clientes De relacionamento Com os motoristas Relacionamento Com os fãs E profissionais Do segmento de transporte Ela é muito antiga Passa de geração em geração São 64 anos Só de Brasil Pessoal Então Tem uma geração De pessoas De familiares De empresas Impactadas Por essa relação Isso mostra O quanto que a marca É conectada Com as pessoas E para falar um pouco Sobre conexão Para falar um pouco De como que a Scania Impacta na vida Dos seus clientes Dos seus parceiros Dos seus usuários Os motoristas A gente queria trazer A história O depoimento Da Vanessa Que é uma motorista Ela dirige um caminhão Scania E ela herdou Essa paixão do pai A gente já falou Isso daqui Paixão por caminhão Herdado do pai O Alex contou A história dele O Robert Val Contou a história dele E agora a gente vai escutar A história da Vanessa Confere com a gente A Scania Porque era tão interessante A Scania tem uma marca tão forte Que quando a gente fala em caminhão As pessoas falam É um Scania Independente de qual seja Quando eu passei a entender Aí eu passei a gostar mais ainda Eu passei a entender Sobre torque Velocidade Conforto A partir do primeiro momento Quando eu dei entrada Na minha habilitação Já fui pensando Na possibilidade de pegar A minha habilitação Para dirigir um caminhão Atualmente nós transportamos Frita e areia É o principal transporte Que nós fazemos hoje Mas toda a parte de grão Quem der para levar Num chapéu virado na caçamba É só chamar A paixão pelo caminhão É tão grande Que eu quero que eles estejam em tudo Então foi nessa ideia Eu quero chegar Os dois dentro do caminhão Não foi por cima Então o Silvio Eu já vou estar no caminhão O caminhão vai estar na porta Eu vou chegar De alguma forma Eles teriam que fazer parte E assim aconteceu A ideia do caminhão fazer parte Do Charrevelação Foi minha Pensei que seria Feito No escapamento Da Scania Queria que a resposta Viesse de lá O que me faz ser apaixonada Pela Scania É uma resposta Muito simples De responder A Scania Com a moral da gente É uma coisa muito comum pelas estradas do Brasil E o pessoal E o pessoal não está almejando somente um produto premium É que a Scania É uma marca que prioriza o cliente E coloca o motorista em primeiro lugar Trazendo inovação Confiança E sendo um produto de referência nas estradas E para mais uma vez a gente mostrar essa paixão A gente vai aqui mostrar a história Do Tiago Que é motorista de uma Scania S450 Que conquistou esse caminhão Com muito suor Com muitos quilômetros rodados Roda aí Meu pai Já foi caminhoneiro há muito tempo Ele parou de mexer com caminhão Eu tinha dois anos Assim que me contaram Então eu sou o único caminhoneiro da família Comecei a dirigir caminhão Eu tinha 22 anos E depois surgiu a oportunidade De eu comprar o meu primeiro cavalinho Quando eu entrei na Na Scania Ali já apaixonei A paixão à primeira vista Pela marca E pelo caminhão Aí consegui o financiamento E consegui comprar o meu primeiro cavalinho Foi uma P360 Em 2013 Na época zero Aí depois nós batalhamos Compramos o outro Pzinho E ver o lançamento Nós ficamos na expectativa Aqui do lançamento Desse caminhão novo Do MTG No dia do lançamento Nós ficamos aqui Olhando a televisão Que negócio todo Nossa preto Olha aquele caminhão Nossa Aquele caminhão ali É o caminhão dos sonhos Olha ali Aí nós fomos na concessionária Começou a chegar os caminhões novos Eu entrei dentro de uma Que é o caminhão do sonho mesmo Vamos fazer de tudo Para a gente conseguir um Graças a Deus conseguimos Comprar o meu caminhão Agora dos sonhos Que é um S450 Eu transporto atualmente A chapa ou bobina de aço Levo para o sul do Brasil De lá para cá Eu volto com tábuas de pinos Minhas viagens duram Em torno de 4 a 5 dias De ida e volta Ah, bate aquela saudade Ver aqui a família Ficar com a família em casa E é muito ruim na hora de sair Também para viajar Nossa Eu sou apaixonado pela Scania Porque o caminhão é muito bonito Muito confortável Traz aquela segurança para a gente Pelo atendimento Pelo coração Hoje em dia tem um plano de manutenção também Que a gente não preocupa com oficina Nossa, isso para a gente Facilitou a vida da gente demais A Scania faz o caminhão Para o motorista Só a Scania Ela é diferenciada O esquema da nova geração Foi inesquecível Minha primeira viagem Inesquecível até hoje Parece que eu estou dentro de um sonho Às vezes eu paro ali na rua Fico olhando para ele Nossa, a Scania para mim é tudo E a gente está falando de histórias legais De paisagens bonitas A gente sabe o quanto a saudade da família bate às vezes E bate forte, viu? E apesar de ser importante a gente lembrar daquilo que é bom As trocas, as amizades, as experiências que a gente acumula durante a nossa vida E é por isso aqui que a Scania agradece a todos vocês A você motorista, a você empresário A todos que transportam o Brasil de verdade Que entregam e se entregam na nova missão de contribuir com o desenvolvimento do nosso país Nesse novo mundo, agora mais do que nunca Os relacionamentos genuínos são importantes e fazem toda a diferença E apesar de ter toda a tecnologia a serviço da nossa vida como uma grande aliada É nas relações humanas que a gente vai realmente encontrar o nosso equilíbrio E a importância de tudo isso E é por isso que é importante encontrar esse ponto de equilíbrio Pois uma coisa que aprendemos com a vida é a importância do tempo Enquanto ele passa rápido e atropela a gente A Scania deseja a todos vocês um 2022 muito próspero Cheio de felicidade Que as pessoas busquem os reencontros Que as pessoas busquem os relacionamentos cada vez mais verdadeiros Roda o vídeo aí A pandemia nos ensinou a valorizar a vida Quantos amigos eu perdi A gente está num momento de celebrar a vida Quando se deseja algo do coração A magia acontece Eu desejo os reencontros Então a Scania levou o Jorge Sem ele saber para onde ia Para realizar o seu desejo Assista o emocionante especial de final de ano Nas redes sociais da Scania Brasil Feliz 2022 E essa é a paixão Scania E a gente segue aqui o nosso programa Para você que chegou agora Nós estamos aqui falando sobre saudades de casa Na plataforma Amigos do Trecho Com oferecimento da Scania E agora a gente vai fazer um intervalo E na volta o Alexandre vai brindar a gente Com mais uma moda Com mais uma música maravilhosa Você não vai perder Fica aí Este é o especial de Natal Amigos do Trecho Programa Saudades de Casa Um oferecimento Scania Acesse o site SoluçõesScania.com.br Barra especial fim de ano Apoio O Truckpad Jovanella Transportes Grupo Tombini E RG Log Segura aí que a gente volta já já Com mais especial de Natal Para você É isso aí Léo Alex Vamos voltar aqui com o modão Vamos voltar com Um som do Alexandro Vamos Que gostoso estar aqui com vocês viu A gente também está achando Estou muito feliz Muitas coisas estão Eu estou me identificando aqui hoje Sabe que meu pai Na época de caminhão Ele falava assim para mim Um dia meu filho Nós vamos conhecer todas as cidades do Brasil No caminhão A gente vai passear com o caminhão Mas aí meu pai se aposentou E eu comecei a cantar E a gente começou a conhecer as cidades do Brasil Ele era motorista do ônibus E eu cantando pelas cidades do Brasil Que legal E eu cantando pelas estradas da vida É isso aí Vamos lá Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ourofim De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vale acompanhando Naquele sertão afora Meu berrante ia tocando Nos caminhos desta vida Muita espinha eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que esse que eu passei Da minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada E o menino eu não avistei Apiei do meu cavalo Num ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Que sabe qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me eu a viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão Berrante eu não toco mais Aô rapaz Bom demais E você que está assistindo a gente Chegou a hora de dar aquela chuva de like De compartilhar esse programa com a galera Para que todo mundo possa assistir aqui As músicas que o Alexandre está trazendo para a gente As histórias que a gente está contando Um abração para você que acompanha a gente aqui Pela plataforma Amigos do Trecho Para você que acompanha pelo Transporta Brasil E para você que acompanha a gente também Pelo site da Scania Que o pessoal está prestigiando a gente demais Não vai esquecer de compartilhar E de se inscrever, viu? É isso aí, Léo Eu queria de novo lembrar você para entrar no nosso site Amigos do Trecho.com.br Fazer o seu cadastro O Léo já deu a dica aqui Que os 10 primeiros que se inscreverem Vão participar ali para ter acesso a um curso lá do Pigoso Então galera, é muita novidade para vocês Tem a parte de cursos Tem a parte de inovação Enfim, é muito conteúdo para você que está na estrada Então curta as nossas redes sociais É só procurar no Instagram, no Facebook Amigos do Trecho.oficial Beleza? Curte lá Deixa seu like aqui no programa Compartilha esse vídeo aqui no YouTube Com seus amigos Vamos fazer a nossa comunidade crescer Esse projeto aqui é para eles, né Léo? É para vocês Com certeza E olha, você que está assistindo aí Está curtindo o som Não acredito que não deixou um joinha ainda Deixa aí Que fortalece demais o trabalho da gente E olha Agora tem mais música, claro Para a gente curtir E daqui a pouco A gente vai trocar uma ideia com a galera do trecho Com vocês O grande Alexandro Olha, eu falei bastante aqui do meu pai De caminhoneiro Meu pai Neste ano de 2022 Ele vai completar 80 anos de vida Ele que foi Quase 30 anos de caminhão Viajando aí o Brasil E nesses Meus 36 anos de carreira Que eu comecei bem cedo Eu tive o prazer De gravar uma música E ter a participação do meu pai Você acredita? Demais Meu pai, quando era Moço Ele ia nos bailes No interior E ele tinha uma namorada Na época Que não é a minha mãe E no intervalo Do sanfoneiro Das bandas lá Ele subia com a namorada E cantava no intervalo Meu pai sempre gostou de cantar Mas não toca violão Não tem Veia musical Mas ele gosta de cantar E eu tive Esse prazer De cantar com meu pai E ficou bonita a música Rapaz Bora ouvir E essa música Fala da história Do boiadeiro Que levava o gado Nas estradas E que de repente Ele trocou Pelo caminhão Ah, essa é boa Eu lembro Expresso boiadeiro Mais ou menos assim Com vocês Soltei no pasto Meu cavalo Ventania Que atrás do gado Me levou Sertão afora Adquiri Um caminhão De cem cavalos Do que já fui Bem mais feliz Eu sou agora O caminhão Não cansa o gado E nem me cansa E ao fim da viagem Pra chegar Sou o primeiro Mesmo gastando combustível Me compensa Ser motorista De um expresso boiadeiro Fui no passado Um pioneiro A cavangar Atrás do gado O ano inteiro E hoje sou Caminhoneiro A dirigir O meu expresso Boiadeiro Antes tocava O meu berrante Pela estrada Hoje desperto O meu sertão Com a buzina Antes levava Moça linda Na garupa Hoje essa moça Vai comigo Na gabina Antes a onça Com seus olhos Clareava A noite escura Envolvida Na neblina Hoje o progresso Colocou As faixas Brancas E o rumo Certo Sobre a pista Me ensina Fui no passado Um pioneiro A cavangar Atrás do gado O ano inteiro E hoje sou Caminhoneiro A dividir O meu expresso O boiadeiro Do ontem ao hoje Dividido Está o vento Que se formou Na era Da velocidade E mesmo assim Ao retornar Ao meu berrante Sinto no peito A dor gostosa Da saudade Longas pousadas Dos varjões Ao pé do fogo Até parece Do café Sentir o cheiro Ouvindo histórias E violas Ponteando E quando acordo Estou no expresso Boiadeiro Fui no passado Um pioneiro A cavangar Atrás do gado O ano inteiro E hoje sou Caminhoneiro A dirigir O meu expresso Boiadeiro Fui no passado Um pioneiro A cavangar Atrás do gado O ano inteiro E hoje sou Caminhoneiro A dirigir O meu expresso Boiadeiro Ei, rapaz A gente dedica essa música Para todos os caminhoneiros E caminhoneiras do Brasil Você que transporta Carga-viva O caminhão boiadeiro Você que transporta Qualquer tipo de carga Você transporta O Brasil de verdade E a gente está aqui Por vocês, viu? E a ideia é que vocês Estejam nesse momento aí Parado em algum lugar Assistindo o nosso programa De repente você está Num posto aí Passando a sua noite De Natal Longe de casa Mas com o coração aquecido Porque a gente está aqui Com vocês E se você está aí Manda um salve aqui Para a gente Manda o seu comentário O que você está achando Do nosso programa Que a gente com certeza Vai responder O Léo Doca está aqui Ao vivo Respondendo Escreve aí Léo Doca Você está ao vivo aí Na noite de Natal Está vendo só? Pode conferir né Léo? Pode conferir A gente está ao vivo sim Trocando uma ideia Com vocês E é bom demais Ter esse feedback É bom demais Poder trabalhar Para vocês É claro Que a gente quer Ouvir mais uma Não é Alexandre? Com certeza De que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr o pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Ei, rapaz, dá like aí, o aplauso é o like pro Alexandre E a gente fica feliz Muito feliz, né? Rapaz, você sabe que o caminhoneiro, tudo que ele quer é arrumar um frete bom Mas depois arrumar um frete de retorno pra não voltar a bater no lata, né? Com certeza Com certeza, e olha gente, desde 2014 O Truckpad é o aplicativo que liga os caminhoneiros às cargas Naquela época nem tinha outro aplicativo de cargas O Truckpad foi o primeiro no Brasil a fazer essa conexão aí Entre os caminhoneiros autônomos e os melhores fretes E desde então, até hoje, o Truckpad já tem aí mais de um milhão de downloads E é o sistema que ajuda você aí a não bater lata Arrumar um bom frete Arrumar um bom frete de retorno E o Truckpad aqui é um dos apoiadores do nosso programa E agora a gente convida vocês aí a ouvir o recadinho da galera do Truckpad Roda aí Para você que tem o seu caminhão Que quer conseguir um bom frete, basta baixar Entra na loja de aplicativos aí do seu celular É só baixar aí o Truckpad Para conhecer melhor, entra no site truckpad.com E segue o nosso programa A gente está recheado de coisas aqui para vocês Muito obrigado a você que nos assiste de qualquer lugar desse Brasilzão Conta aí para a gente aqui pelas mensagens Onde você está Que a gente vai mandar um salve aí Para onde você estiver assistindo o nosso programa Pode ser com a família, pode ser longe da família Pode ser parado num posto Às vezes você está vendo pelo celular Conta para a gente aí Que eu vou ficar muito feliz de saber, viu? E agora chegou o momento de a gente trazer alguns convidados Para o nosso programa Algumas mensagens de Feliz Natal A gente procurou aí Entre uma galera que transporta o Brasil de verdade Para trazer algumas mensagens para vocês Nessa noite de Natal Então eu tenho o maior prazer de apresentar agora para vocês Alguns vídeos especiais dos amigos do trecho Roda aí, diretor Salve, amigos do trecho Bom dia Estamos aí, graças a Deus Em casa Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal Especial aí para os amigos do trecho Principalmente você que vai passar o Natal na estrada Que tem o nosso respeito, né? Sabendo bem o que é isso Passar o Natal longe dos seus, né? Uma data muito especial E eu, graças a Deus Vou passar meu Natal em casa Queria deixar uma mensagem ainda melhor para vocês Salve, salve, amigos do trecho Então, rapaziada A gente está muito acostumado já, né? Passar o Natal na estrada aí E fazer o que a gente sabe de melhor Mas passar o Natal em casa É muito bom, né? E graças a Deus Hoje eu estou aqui Com a mensagem aqui da minha filha, Laurinha Ela quer falar, né, Laurinha? Você está feliz? Sim Por que você está feliz? Porque hoje eu vou passar o Natal na nossa casa Ah, isso é muito bom, né, minha filha? É Um beijo, então, para eles Um beijo para... Os amigos do trecho Ah, valeu E aí, galera Tudo jóia? Natal está aí Está chegando E a gente, né Que é do trecho Muita gente, às vezes, passa o Natal Ano Novo Fora de casa Longe da família Mas isso faz parte da nossa profissão Já aconteceu comigo também No dia 24 Uma ligação da fábrica Pedindo um caminhão Para fazer uma viagem de urgência E lá fui eu, né? Larguei e saí de casa Caí na estrada Mas isso aí só faz Quem tem amor à profissão E não é que não ama a família Nem nada É Pelo profissionalismo E pelo amor à profissão também Os companheiros da estrada Então é assim Não adianta a gente ficar triste Logo, a gente sente Mas a vontade é sempre estar perto de casa Mas, infelizmente, nem todos podem estar, né? Então, para aqueles que estão aí no trecho Longe de casa Nessa data aí de Natal Ano Novo Que façam com carinho Façam com amor Que faz parte da profissão Que Deus abençoe a todos Que tenham um Feliz Natal Um ano novo cheio de paz De saúde De felicidade E que 2022 Venha aí repleto de alegria Para todos nós Saúde E Deus abençoe a todos Valeu? Feliz Natal Feliz Natal Tudo de bom Feliz Natal Todo mundo reunido Os familiares Os amigos O que vem na mente dele No coração dele É o fato de não estar em casa Mas eu quero deixar uma palavra No seu coração Você é uma das engrenagens Mais importantes Que fez com que milhares de pessoas Sejam reunidas Nesse dia de Natal Porque todos os alimentos Todas as bebidas Todos os presentes Que estão na mesa Foram vocês Diretamente responsáveis Para que tudo isso chegasse E acontecesse Você motorista de ônibus Que transportou Os familiares de alguém Para estar reunidos Nesse dia de Natal Então eu quero que vocês Reflitem sobre isso E não só pelo fato Que vocês estão longe de casa Mas sim pelo que vocês Proporcionou para muitas famílias Por isso eu quero Parabenizar vocês E desejar a vocês Um Feliz Natal Que tudo de bom Vem para você E para sua família E eu tenho toda a certeza Que Deus recompensará A da falta Do seu Natal Na sua casa Mas saiba que você Foi escolhido por Deus Para abrilhantar E alegrar Milhares de famílias Nesse momento E o seu momento Vai chegar Para a sua família Para colher tudo aquilo Que você está semeando Então Para você amigo do trecho Um Feliz Natal E que Deus abençoe Cada caminho rodado A sua profissão Da sua vida E a sua família Estamos juntos Você caminhoneiro Caminhoneira Que vai passar o Natal Na estrada Longe da sua família Aquela saudade No peito Eu desejo para você Que saia no trecho Um Feliz Natal E eu sei que esse ano Foi muito difícil Vocês tiveram que enfrentar A Covid O frete sempre baixo E o aumento Também do diesel Olha Eu desejo para você De coração Um 2022 Com muita saúde E que seja um ano Bem melhor Do que esse Um abraço Da Graziella Potenza Olá pessoal Aqui é a Ana Jarrug Presidente executiva Do CITSESP Vim aqui para desejar Para vocês Do portal Transporta Brasil Boas festas Que vocês estejam Em paz Com a família De vocês Com o pessoal Da empresa Em torno do trabalho Embora a gente tenha passado Por muitos desafios Nesse ano Estamos aqui Todos com saúde Isso que mais importa E a gente tem que encarar Mais um ano Eu acho que a gente Tem que pensar Um ano de forma Sempre otimista Eu sempre vejo A coisa do lado Muito otimismo Acho que a gente tem Algumas mudanças Para acontecer E que podem tornar O nosso setor Um pouquinho melhor Com algumas mudanças Legislativas A gente tem buscado Trabalhado bastante Para isso A economia Vai aquecer A gente tem que Trabalhar para isso Também E para isso A gente tem que Estar pronto Então descansem Bastante Para a gente começar O ano Com o pé direito E com tudo E desejar Aqui uma Saudação especial Para as mulheres Que a gente está Aqui no CITSESP Muito firme No nosso movimento Vez e Voz Para valorizar as mulheres Do transporte rodoviário De cargas Então desejar Para vocês Caminhoneiras E motoristas Um feliz Natal Boas festas E que nós tenhamos Um ano de 2022 Excelente E contem com o CITSESP Dentro desse movimento Para que vocês precisarem Obrigada E boa festa a todos Olha demais Todo mundo que participou Aqui com essas mensagens Muito obrigado A vocês É muito importante A gente trazer Uma positividade A gente trazer O otimismo Para o trecho A gente sabe Que a vida Já está tão difícil Então vamos Trazer essa onda De positividade Mas olha Vamos falar agora Sobre uma coisa Que é muito importante Para todo mundo Que transporta o Brasil De verdade Que é Conhecimento Rodrigão Agora nós vamos receber Os nossos convidados Ao vivo aqui Para fazer uma brincadeira Um jogo de perguntas E respostas Quem sabe Responde É isso aí É isso aí Léo Primeiro agradecer A galera que mandou Os vídeos A gente sabe Que não é todo mundo Que tem a disponibilidade De estar conosco Aqui ao vivo Gravando o programa Participando e tudo mais Então a gente pediu Para a galera do trecho Mandar os vídeos Vem muito mais material Para vocês Bem legal Só que a gente convidou Uns amigos especiais Aqui para estarem conosco Nesse momento ao vivo Sejam bem-vindos O meu amigo Emerson O meu amigo Jean Tudo bem meus amigos? Tudo ótimo Rodrigo Ó Aí sim Vamos primeiro Emerson Boa noite Dá seu boa noite Aqui para a galera Boa noite aí Amigos do trecho Amigos da estrada Apaixonados por Scania Equipe amigos do trecho É um prazer Estar aqui com vocês novamente Obrigado Jeanzinho meu irmão Boa noite Boa noite meu irmão Rodrigo Léo Todo mundo que está participando Do amigo do trecho É um prazer muito grande Estar com todos vocês aqui É muita alegria É muito KM rodado É muito óleo diesel Né? Bem tratado Bem queimado Que nós usamos Nessa vida toda Que nós já rodamos Nesse mudou agora aí Muito prazer O Arla 32 também Né cara? Ô Jean Emerson Antes da gente começar Aqui o Chris A gente perguntou Bolou algumas perguntas Aqui bem Fácil Vocês vão tirar de letra Mais ou menos Mais ou menos Mas antes assim O especial saudades de casa Né? Vocês já passaram alguma vez O Natal longe de casa Ou as festas de final de ano Viajando Jean? Conta aí Como é que foi? Uma das várias coisas Deve ter passado Já sim Rodrigo E até estava escutando Os depoimentos Aí E assim A hora da virada Quando você sabe Que você não vai chegar mesmo Não tem jeito A gente tinha que parar no poço Pra ficar seguro Para não correr o risco De ter gente andando Perigosamente na estrada A gente parava Umas 22 horas E aí você ficava Contando as horas Então eu tentava dormir Mais cedo Porque eu começava A estourar os fogos Eu começava a chorar mesmo De saudade de casa Da minha mulher Dos meus filhos E eu chorava muito Eu chorava muito Era um lado bom Né Rodrigo? Que na verdade Assim Era É a nossa É a nossa paixão Nossa De dirigir De fazer isso daí Tudo que a gente sempre fez Muito pra amor Mas também é o sustento Da nossa família Né Então Faz parte Mas Vou falar Chorei muito Dia de Natal Dia de Ano Novo Mas graças a Deus Estava aí pra contar Isso daí pra vocês Viva e com saúde E você Emerson? É Também não foi diferente Né Quem é apaixonado Pela estrada Um bom por esse Brasilzão Todo aí Eu acho difícil O cara que construiu Uma história Ou é apaixonado Pelo volante Que nunca passou Latar na estrada Eu me recordo Aqui Diversas vezes Né Eu às vezes Estava até perto de casa Quando eu trabalhei Com veículos De grande porte Com restrições Então A gente fazia Um planejamento E por causa Dos acidentes A gente acaba Não chegando E A gente Se reúne ali No posto Com o pessoal Eu Toda a vida Eu Procurei Nesses horários Até Juntos E Fazer umas orações Pra quem estava em casa E a esposa E a família Compreendia bem Mas a saudade Chega do meu peito Então A gente sabia Que era Pra um futuro melhor Então Eu me recordo Uma vez Eu vim de Feira de Santana Eu saí Da região aqui De Homo Levade Volto do dia 20 A viagem Pra ir Voltar em Feira de Santana Dava aí Dois dias Pra ir Um dia e meio Pra voltar Eu chegaria no dia 24 E chegando lá O pessoal agarrou Tanto na descarga Que eu acabei Saindo lá No dia 24 Eu queria sair Do dia 23 Pro dia 24 Meia noite E eu acabei Saindo às 5 da manhã Do dia 24 E quando chegou Um certo momento Com restrição Eu acabei Ficando ali Na região De Padre Paraíso E Era um postinho Muito pequeno Eu tentei Adiantar o máximo Porque eu saberia Que não ia chegar Né? Pra noite de Natal E E eu tentando Gerar expectativa Com a família Que eu ia fazer Uma surpresa Mas não deu E Devido às restrições Eu entrei Num postinho Muito pequeno O cara não queria Deixar eu ali Não tinha vaga No hotel Eu tentei Pagar o hotel E aí acabei Indo pro marginal Da pista E encostei O caminhão lá Tava vazio E Dormi ali Né? Chorando e rezando Como o Gerar falou Naquela época Ainda não tinha Celular moderno Smartphone Pra fazer videochamada Tinha o celular Mas não tinha videochamada Mas no outro dia Eu acordei Quatro, cinco da manhã Acelerei Consegui chegar Pra pegar o almoço Família Então sim Foi muito gostoso O pessoal Não esperava Mas Deus tava na frente E assim Essa foi uma das histórias Né? A gente Passou por diversas situações Hoje eu posso agradecer E Esse ano Eu vou passar Com a minha família Novamente Né? Como tem sido Nos últimos anos Mas É É apaixonante É Dá saudade Porque a gente Viaja o ano inteiro O momento que a gente Mais quer estar em casa É o Natal E o Réveillon Sempre pro motorista É essencial Né? Todo mundo deseja Almeja esse Beleza? É o que vai moldando O ser humano Vai moldando a gente Como profissional Como homem Como pai de família Como mãe de família Né? Mas Léo Vamos lá então E é por isso que a gente Tá aqui né? Nessa noite de Natal Trazendo esse programa Especial pra vocês Eu já vi que o Emerson Tá feliz aí Que o time dele É campeão brasileiro Galo louco Um abraço pra toda a nação Aí do Atlético Mineiro Né? E olha galera Vamos ver agora Se vocês estão afiados A gente preparou um jogo De perguntas e respostas Bem simples Pra vocês Brincadeira Tá valendo Um kit da Scania Que a gente vai mandar Pra casa do vencedor Beleza? Uma rodada de cinco perguntas Cada pergunta Vale um ponto Qual dessas atitudes Pode fazer que você Tenha esse CNH Aprendida? Pra mim é a letra B Aí né? Com certeza é B B Sem dúvida Sem dúvida Basta pra próxima Vamos lá Vamos lá então Zero a zero hein? Vamos pra próxima pergunta O que é o RNTRC? Letra C C É letra B Letra B B de bola B de bola B Tá empatado então Um a um Daqui a pouco vai ter o desempate Se ficar empatado esse jogo hein? Vamos lá pra terceira pergunta então Um a um hein? O que é a lei 11.442? Uma famosa lei lá de 2004 Alternativa A É a lei que proíbe a lanterna foguinho? Olha eu vou pedir pra vocês não falarem a resposta Porque aí um não vai saber a resposta do outro Só faz um, dois ou três Dois É a lei que rege a atividade do transporte rodoviário de cargas do Brasil Ou C Três É a lei que proíbe você de dirigir embriagado Valendo Essa é pegadinha aí O Léo pegou pesado nessa hein? Essa daí não tinha Não tinha na prova do melhor motorista não Essa não tinha Vou dar um chute aqui hein? Não bota a lembra dela Vamos lá Resposta Mostra com a mão aí a resposta Mostra a mão qual é o chute Olha lá Temos uma resposta E você? Olha lá O Emerson acha que é A O Jean acha que é A C Qual que é a certa lei? A atenção É a B Putz A lei 11.442 É a lei que regulamenta a atividade de transporte do Brasil Segue 1 a 1 Segue 1 a 1 Vamos lá Pergunta 4 Pergunta número 4 Na tela O que é o famoso exame toxicológico? Aquele que você raspa o pelo e manda lá pro laboratório Letra A Vamos lá Letra A Letra A É um exame de laboratório que detecta a presença de drogas? B É um exame de infectologia que detecta o coronavírus? Ou C É um exame médico que detecta o nível de açúcar no sangue? Letra A Letra A Isso aí Vamos lá Vamos lá Tá correto? Tá certo Letra A E esse exame tá ajudando o Brasil a ter menos acidentes nas estradas É muito importante que você renove o seu exame toxicológico aí em 2021 2021 e 2022 Para que você não tenha problemas para rodar, viu? Vamos para a quinta e última pergunta Agora é Vai para o desempate, hein? Se os dois acertarem ou se os dois errarem vai para o desempate Nós vamos para o desempate Vamos lá Pergunta na tela Quais desses são fatores que depreciam o valor do seu caminhão na hora da revenda? Vamos lá Vamos lá O pessoal sabe muito, Léo O pessoal sabe muito O pessoal sabe muito Estudioso Agora é o seguinte Agora é o seguinte Agora o bicho pega Que é o nosso desempate Eu vou pedir para o desempate Está bom Temos um vencedor É, o Emerson Já aconteceu Já aconteceu isso comigo uma vez, viu? Vou te falar Depois eu vou te mandar É cidade, não está Depois eu vou te mandar um áudio contando essa história Já aconteceu comigo uma vez Em um programa como esse aqui, viu? Legal Se fosse no passo ou repassa O Gião tinha tomado uma torta na cara Foi no passo ou repassa Eu tomei uma torta na cara É isso aí Valeu, galera Muito obrigado, viu? Valeu demais Olha só Obrigado, gente Emerson Depois você vai passar o seu endereço aqui para a produção Que a gente vai te mandar o presente Mas independente de quem ganhou, de quem perdeu Eu quero agradecer demais a participação de vocês aí nessa noite com a gente Muito obrigado, viu? Feliz Natal para vocês Ô, Léo Mas eles vão ficar com a gente aqui Que ainda tem bastante programa Eles vão continuar assistindo E vão continuar participando Exatamente Vamos colocar mais uma dupla na tela? Vamos lá Vamos ver quem vai Segue o jogo Quem que vai aparecer aqui com a gente? Vamos ver quem são os amigos do trecho que estarão na tela aqui conosco Vamos lá Vamos tentar adivinhar de qual estado eles vêm Vamos ver Olha lá Olha lá, temos imagens, hein? Olá, senhor Rui Gobbi Boa noite, meu amigo Rui Bem-vindo Bem-vindo ao especial de Natal Rui, como vai? Aê, pessoal Grande Rui Boa noite a todos aí Obrigado pela Poder participar de tão nobre encontro aqui entre amigos que Em função da pandemia a gente muito tempo não se avista Não bate as munhecas Não fica de bigode a cara feia Estamos aqui com muita alegria e vamos participar aqui da brincadeira, alegrar um pouco a noite de todos aí pra descontrair esse belo momento. Muito obrigado aí, Rodrigo, muito obrigado, Leodoca Valeu Obrigado, Rui, obrigado, meu amigo. Grande César, grande César, bem-vindo. Tudo bem, César? Como vai? Feliz Natal pra você e pra sua família, meu amigo? Como é que tá aí, gente? Graças a Deus Estão me ouvindo? Boa noite, boa noite a todos Sim, a gente te escuta bem. Você nos escuta? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente Primeiramente, quero parabenizar você, Rodrigo, e você, Leodoca, e todos os seus amigos do trecho É um prazer enorme estar aqui representando a classe de motorista de caminhões e vocês representam muito bem nossa classe Eu fico muito feliz em participar, apaixonados por Scania, enfim, toda a galera que tá aí, é um orgulho muito grande Eu vou completar aí meus 40 anos, já no trecho, e faço parte dessa família Scania há quase mais de 10 anos Mas a Scania tá na minha vida desde que eu iniciei meus 18 anos, como disse o Roverval, né? Transportando o automóvel aí, e muito feliz, muito feliz, muito obrigado pelo convite Eu queria pedir pra vocês falarem de onde vocês estão conectados com a gente, pra gente poder mandar um salve aí pra cidades de vocês São Bernardo do Campo Eu aqui, Catalão Goiás Catalão Goiás Um abraço pra toda a comunidade aí do Catalão, do Goiás São Bernardo do Campo, São Paulo, grande ABC, obrigado demais Senhores, ó, o jogo é muito simples, eu vou primeiro pedir pra ver se vocês estão preparados aí Vocês fizeram um papelzinho com as letras A, B e C, com as respostas? Ó, o César imprimiu, ó lá Ó lá, o Rui tá inscrito, bom, excelente Maravilha Então tá bom, tá valendo Aqui, amigos do trecho Aí, César Até plastificou, plastificou Amigos do trecho, sensacional Então vamos lá, gente Vamos pra primeira pergunta Valendo, então, um kit da Scania Com boné, com chaveiro, com alguns presentes aí especiais da Scania pra vocês Vamos lá O que vale mais é a brincadeira do que o prêmio, né? Primeira pergunta Vamos lá, na tela Olha lá Essa é de enciclopédia, hein? Ah, esse daí é pra quem lia Barça, antigamente, ó, Léo Vamos lá Qual é o tamanho da malha rodoviária? O tamanho médio, estimado, né? Da malha rodoviária brasileira Alternativa A, 55 mil km Alternativa B, 75 Ou C, 100 mil km Vamos lá, valendo Temos uma resposta É complicado Eu vou arriscar De precisão Mas eu vou pra letra Letra C Atenção, vamos lá Vamos ver a resposta aqui Letra B Olha lá, o Rui 75 mil Ô, Léo Malha rodoviária brasileira Entre rodovias federais, estaduais, municipais, vicinais Pavimentadas e não pavimentadas Pavimentadas e não pavimentadas Isso, de acordo com o Denatran De acordo com o Denatran 75 mil km É muito asfalto, né? Só em Minas é 20 mil, viu? É muito, é muito asfalto 1 a 0 pro Rui 1 a 0 Boa Vamos lá Por enquanto eu tô levando lá pra Santa Catarina Vai lá Segunda pergunta na tela, vamos lá Qual o tamanho do Rui? Olha só, gente Hoje em dia Há quantos anos a Scania tá no Brasil? A gente falou isso aqui hoje, hein? Nós falamos Letra A 66 anos Letra B 65 anos Ou letra C 64 anos Eles sabem Os caras sabem Vamos ver a resposta aí Se tá correta Atenção 64 anos Azulou a resposta certa Ó, já sabemos que o ano que vem, então 65 anos É ano de comemorar mais forte, né? É, data cheia Data cheia É verdade Podemos esperar novidades aí Dia 2 de julho 2 a 1, hein? 2 de julho Aniversário da Scania de 65 anos É isso aí Ó, tá aí na tela o presente que o vencedor vai levar Vai receber em casa, hein? Muito bom Oferecimento da Scania 2 a 1 pro Rui, hein? Vamos lá Próxima pergunta Pessoal, essa é básica Essa é básica Quais desses componentes são montados no bloco do motor? Vamos lá É o câmbio e a transmissão? Letra A Letra B As molas e a suspensão? Ou letra C Pistões, anéis, bielas e virabrequim? Já tem resposta na tela aí, viu, Rodrigo? Ah, olha lá O Rui já respondeu O César também já respondeu É a mesma pergunta básica, né? Pergunta básica Resposta Vamos ver Vamos lá, produção Os pistões, os anéis e as bielas e virabrequim? Claro Letra C Letra C Tá 3 a 2, é isso? 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Vamos lá, então É a última pergunta Agora, né? Vamos lá Vamos ver se Ou empata ou se o Rui vai levar essa, hein? Gente, o que é o líquido refrigerante que passa pelo radiador do caminhão? Ele é um óleo lubrificante com diesel? A B B Ele é um solvente com gasolina? Ou C Ele é uma água desmineralizada com aditivo? Tá aí a resposta na tela Olha lá, letra C Água desmineralizada com aditivo Vamos lá, vamos conferir Muito importante pro caminhão isso aí, viu? Letra C Certa a resposta É isso aí Temos um vencedor Olha lá o Rui, parabéns Obrigado, Rui Vai levar o prêmio pra Santa Catarina, hein? Isso aí Obrigado, viu, gente? E eu queria que vocês contassem pra gente aí Alguma história Alguma Alguma vez que vocês estiveram fora de casa É importante a gente Sempre Falar isso aqui E deixa uma mensagem de Natal pra galera aí Pra quem tá Online assistindo a gente Por favor Começar com o Rui, que foi o vencedor Bom, pessoal Falo aqui de São José Em Florianópolis É a grande Florianópolis Aqui em Santa Catarina Tô falando aqui diretamente Do QTH de Sossego aqui de casa Acompanhado da família E assim, ó Histórias de Natal são inúmeras, né? Nesses trinta e tantos anos de profissão Mas a que mais me marcou Foi em 1996 Eu tinha recém-casado E saí pra viajar com a dona patroa Dona Cristiane Que a grande maioria de vocês aí conhece E consegui arrancar ela de casa e tal A gente casado Prometi que voltava pro Natal Só que não deu Não deu pra voltar Atrasou todo o esquema da viagem Na época ainda trabalhava com mudanças também E a gente acabou passando num postinho De beira de estrada Tudo fechado Totalmente abandonado Eu, ela, Deus e o caminhão Ali na região de Itaguaí, no Rio de Janeiro E depois foi complicado Chegar em casa E tomar um puxão de orelha da sogra Que não trouxe a filha dela Pra passar o Natal em família Junto comigo e tal Foi um pouquinho constrangedor Mas foi muito gostoso Muito legal Então, entre todos os natais Que a gente passou fora de casa Esse, sem dúvida Foi o primeiro, né? Com a família Que hoje eu tenho E o mais marcante E tiveram outros inúmeros Principalmente quando eu trabalhei lá em Sinop Lá quem acompanhou Eu, o nosso festivalista Um programa desde o começo Teve o depoimento do Robert Val Eu puxava produto perecível Carne de boi Não tinha como não trabalhar nessa época Porque o churrasquinho santo do pessoal Tem que acontecer E também foram outros natais Mas todos eles com muita alegria Muita responsabilidade E muito gostosos, né? Na vida do trecho aí Tá joia, pessoal? Valeu, Rui Eu queria desejar pra vocês Te desejar um feliz Natal, né? Com muita saúde Muita reflexão Sobre realmente o espírito natal Que é o nascimento do nosso Jesus Cristo Ele que nos abençoa Nos protege É a base da família Essa religião Essa alegria que a gente tem E realmente poder Dar um abraço virtual Em cada um de vocês aí E desejar muitas e muitas felicidades Obrigado Valeu demais, Rui Gobi Vou dar uma dica pra vocês Entrem no site Amigosdotrecho.com.br E ouçam o programa Com a participação do Rui Gobi Que ele conta lá Com muita propriedade Como que é o transporte de mudanças É muito legal esse programa, viu? César, contigo Então, pessoal Em tantos anos, né? Em tantos anos de estrada Dois marcaram bastante pra mim Um deles Eu passei o Natal em Natal Boa Eu em cargas especiais Como a Cegonha É limitado Cheio de limitações Cheio de pode, não pode Rodar simplesmente a 6 às 18 E o Natal Eu estava na cidade de Natal Ela marcou Eu estava lá Em trabalho Mas eu estava nessa cidade E no retorno Eu voltei carregado Com retorno Nessa viagem E acabei ficando num posto Como o Rui disse Em Jacobina Longe da cidade O posto não tinha banheiro O restaurante fechou Fecharam tudo Trancaram tudo E no posto não ficou ninguém Só ficou eu Com a carreta E foi muito triste Eu ver os fogos de longe De Jacobina E eu sozinho Mas faz parte Faz parte da nossa luta Faz parte, como diz o Jean E toda a galera aí Está no sangue, né? Você está pronto para tudo Você tem que resistir a tudo O estar junto O estar longe Mas sempre em busca Do melhor para a família E o outro Eu passei o Natal No Paraguai Esperando O permisso Para poder descarregar A carga O permisso saiu Na véspera Próximo ao ano novo Então, quer dizer Já passei longe de casa E aí, para passar o ano novo Em casa Eu saí de Assunção Paraguai E vim direto E na época Eu morava em São Paulo E eu não dormi Eu simplesmente Falei assim Eu vou para casa Eu cheguei tão cansado Tão cansado Mas eram 22h30 da noite Eu falei Para minha esposa Na época Eu vou tomar um banho E vou encostar um pouquinho No travesseiro Para descansar um pouquinho Me acorda 15h para meia noite Eu acordei no outro dia Primeiro Às 5h da tarde Então, eu corri Para passar com a família E eles me viram Dormindo a noite toda Foi muito marcante Mas Eu tenho muito orgulho De ser caminhoneiro Estudei Para ser Terceiro sargento Na aeronáutica Fiz dois anos De escola de sargento Na aeronáutica Aos 18 anos Iniciei minha carreira Para ser motorista De caminhão Assumi essa profissão Hoje Sou instrutor De operações Da parte De caminhões pesados Fora de estrada Há 16 anos Mas tenho orgulho Carrego na veia O óleo diesel Carrego na veia O motor A marca Enfim Caminhão Faz parte da minha vida Em tudo E uma coisa Que me traz Muita alegria É o que eu desejo A todos Amizade Que eu tenho hoje Com essas pessoas Maravilhosas Eu desejo A todas as famílias De vocês Um Natal Muito abençoado Pensemos Dois Praticamente Dois anos Difíceis Esses últimos Anos Foram muito Difíceis Nesses dois Últimos anos De pandemia Eu fiz duas cirurgias Por causa De coluna Que é um dos maiores Problemas Que o caminhoneiro Sofre E eu tive Cirurgias De correção Gravíssimas Mas venci a pandemia Junto com vocês Eu desejo Um Natal Abençoado Um bom final De ano Um 2022 Maravilhoso E parabéns Está esperando Para entrar Sim Mas olha Eu queria agradecer Obrigado demais Rui Obrigado César E obrigado Tantos outros Ruiz e César E Antônios E Rodrigos E todos os transportadores Que estão aí Que dão a sua vida Que se sacrificam Pelo transporte Viu Sou Viajante Solidário Que carrega O seu rosário No painel Do caminhão Sou Um honesto Brasileiro O melhor Caminhoneiro Que cruza Este sertão Eu nasci Pra ser Viajante Eu sou Cobra No volante Com muitas Léguas De chão Meu Trucadão Barra pesada Dinossauro Rei Da estrada Nunca Perde A direção Sou Qual buzina De um comboio Que madruga Todo dia Minha vida É viajar Sou O amor Que alguém Espera Sou portador Da alegria Quando é hora De chegar Sou o artista Da estrada Representa Quase nada Distância Pro caminhão Sou Estradeiro De verdade Passo e deixo Uma saudade Sempre Sempre chora Um coração Eu Piso fundo Sigo avante Solto as rédeas Do poçante Ela na imaginação Coração Coração De saudade Carregado Muito Muito Mais Pesado Que a Carga Do Trucão Sou Qual buzina De um comboio Que madruga Todo dia Minha vida É viajar Sou Sou O amor Que alguém Espera Sou portador Da alegria Quando é hora De chegar Sou Qual buzina De um comboio Que madruga Todo dia Minha vida É viajar Sou O amor Que alguém Espera Sou portador Da alegria Quando é hora De chegar Saudade de casa É bom demais Estar com vocês A gente está aqui Realizando um sonho De fazer esse programa Para vocês Rodrigo Vamos para mais uma rodada Do nosso quiz Bora lá Léo Bora para mais uma rodada Vamos ver Quem está conosco Olha só O Sérgio está online Com a gente E o Juarez Juarez Grande abraço Meus amigos Boa noite Bem-vindo Sérgio Seu boa noite Aqui primeiro Para a galera Rodrigão Léo Boa noite Para vocês todos aí Juarez Meu grande amigo Obrigado Obrigado Você meu amigo É Legal estar com vocês aí Gracificante Só queria contar uma coisa Bem breve Por favor Você tem muitas histórias Que eu sei Eu comecei a gostar De Scania Que eu era pivete E meu pai Levava caminhão Na época da Transit Do Guedes Levava para a concessionária E eu ia com ele Primeira viagem que eu fiz Foi para Rio de Janeiro Uma 112 Fui para Londrina Na Cotrasa 142 E daí pra frente O batida do motor da Scania Está até hoje Na minha veia E o óleo disso Também está Trabalho com guiche em São Paulo Ajudo muito Os irmãos Os amigos dos trechos Que chegam em São Paulo Perdido Ou quebra Ou bate Ou capota Ou tombo Ou pega fogo A gente está lá Para sempre ajudar vocês O que vocês precisarem Estamos juntos Sempre Sempre Isso ajuda o trânsito A fluir rapaz É importante demais Muito obrigado Pelo seu trabalho Muito bom Sergão Muito bom mesmo Legal Juarez Boa noite Boa noite Bom te ver meu amigo Bom te ver Boa noite gente Boa noite Léo Boa noite Rodrigão Parabéns Uma noite especial Para todo mundo Isso tem que ter Nós temos que refletir hoje Nossa família Nossa vida Tudo que a gente passou E com fé Com devoção Eu A gente tem que orar Bastante Para a nossa família Para os nossos amigos Aqueles que foram A gente Pedir para Deus Esteja em um bom lugar E A caminhada É É longa Eu fico Muito parabéns Pela iniciativa Rodrigo Léo A todos que estão aí Por trás Também Nas câmeras Mas legal E vamos lá Sergão Vamos para o quiz Que eu quero levar você Sergão Vamos ver Vamos testar os conhecimentos Vai lá Léo É isso aí É isso aí Olha só Valendo Um kit Da Scania Covardia Competi com o Juarez É covardia Vocês dois Eu estou sabendo Que sabe muito Eu estou sabendo Que a briga vai ser boa Aqui Explicando rapidinho Gente É uma rodada De cinco perguntas Cada resposta certa Vale um ponto Se empatar A gente vai fazer Um desempate Aqui Eu e o Rodrigão Para botar vocês Na fritura Eu só preciso Que vocês deixem preparados Então os papeizinhos Com as letras A, B e C Que são as respostas Olha o cara O Sergão imprimiu Que maravilha E aí Eu vou fazer a pergunta A gente vai colocar Lá na tela Quando eu disser valendo Aí Está ótimo Quando eu disser valendo Você pega a resposta Que você julgar Será correta E mostra para a câmera Discretamente Que aí a gente vai Registrar aqui A resposta de vocês Entendido? Tudo certo? Exato Maravilha Vamos lá Vamos mostrar o kit ali Olha lá Esse é o kit Esse é o kit pessoal Que vocês vão levar para casa Oferecimento da Scania Aqui para quem Para os ganhadores Aqui do nosso quiz Beleza? Vamos lá então Primeira pergunta Léo Primeira pergunta na tela Olha só Essa é básica Mas vamos lá O que o turbo compressor faz? Alternativa A Ele queima a gasolina E explode dentro do motor B Gera pressão E empurra o ar Vai para dentro do motor Ou C Acelera fortemente E vence qualquer corrida Valendo Vamos lá Só levantar o papel Olha lá Letra B Os dois responderam Letra B É isso aí Valeu a resposta Atenção Certa resposta Certa Certa resposta Parabéns Vamos lá É isso aí Vamos lá para a segunda pergunta Vamos lá gente Essa é interessante O que são transmissões automatizadas? Vamos prestar atenção na interpretação de texto A São transmissões automáticas com conversores de torque B São transmissões manuais equipadas com robôs que fazem as trocas das marchas eletronicamente Ou C São transmissões simples que trocam de marcha instintivamente Atenção Valendo Essa aí você pegou Essa aí você complicou hein Léo Pegaram Tivemos respostas diferentes Respostas diferentes Vamos lá O Serjão colocou A E o Juarez colocou B Colocou B Vamos lá Está registrado Atenção B Resposta certa é A B São transmissões manuais equipadas com robôs Viu? Era a pegadinha essa Viu? Aí ó O Juarez então Com dois pontos E o Serjão está com um ponto 1 a 0 Aqui no nosso jogo O Juarez não dá não E aí vamos falar por exemplo Da transmissão Opticruise Dos caminhões da nova geração Scania Que são transmissões manuais Na sua arquitetura Mas que tem aí Um servo motor Tem aí um sistema Que faz as trocas Automaticamente De acordo com a central eletrônica Do caminhão Vamos lá Terceira pergunta na tela E se manja também hein O Léo conhece hein A gente lê um pouquinho O Léozinho Vamos lá Diga Eu dei uma volta já Com os Novos câmbios G33 Fenomenal Fenomenal É adorável O trabalho desse novo câmbio Impressionante Ele está ainda mais ajustado Eu li alguma coisa sobre isso Mais Como se ainda fosse possível Ajustar mais o treco lá Mais Léo tem muito mais ainda Muito mais Léo Com certeza Vem novidade da Scania por aí Eu acho que aqui a gente tem dois entrevistados Para os próximos programas Com certeza O Serjão tem muita história para contar E o Juarez tem também muita história para contar Já estão convidados hein galera Estão convidados Obrigado 2022 estaremos aí Obrigado Obrigado Vamos lá Léo Pergunta 3 com você Próxima pergunta na tela Vamos lá Seguindo aqui o nosso quiz Quem sabe responde Nos amigos do trecho Pessoal Completem a frase Com pneus e baterias É bom sempre A Ignorar os sinais E deixar tudo rolar solto B Checar a pressão E olhar as condições dos polos com regularidade Ou C Checar a pressão E limpar as rebarbas de borracha Valendo Ok B É isso aí Vamos lá Vamos lá Qual a resposta correta B Claro Muito básico Mas muito importante Para você aí Que transporta o Brasil de verdade Claro Tem sempre que rodar Com os seus pneus bem checados E os polos das baterias Para ver se não tem nenhum resíduo Para ver se não tem nenhum mau contato Porque Dá problema isso aí depois Viu Ô Léo Esses itens fazem parte do checklist O checklist diário Que o motorista faz Na hora de iniciar uma viagem Está lá pneu Enfim Esse check geral Para essa conferência Acordou Antes de sair Fazer o checklist E é por isso Que essa pergunta está aqui É isso aí O nosso quiz Vamos lá Juarez Arruma aí para empatar Arruma aí Juarez Para empatar Vamos lá Próxima pergunta É a última já? É a última É a última Vamos lá Tudo ou nada Pergunta na tela O que um filtro de ar entupido Pode causar Letra A Nada Porque filtro nem top Letra B Pode causar poluição E um mal cheiro na cabine Ou C Pode causar perda de potência Por falta de ar na mistura Valendo Olha lá Resposta C Resposta C Do Sérgio C Juarez Vamos conferir Vamos lá Causa perda de potência Por falta de ar na mistura É muito importante Você sempre checar E fazer a troca dos filtros Não só do filtro de ar Mas também Todos os filtros Todos os elementos filtrantes Do seu caminhão Viu? É isso aí Léo Acho que temos um vencedor Então Temos um vencedor Para o Juarez Grande Juarez Parabéns Vai levar o brinde Valeu Sérgio Vai levar o brinde Obrigado Rodrigo Valeu Obrigado a vocês Pela participação Fica online aí Que a gente vai pegar o seu endereço Para te mandar o seu presente E o senhor Seu Sérgio Por favor Fica online também Porque nós vamos te convidar Para uma entrevista em breve Muito obrigado por participar Muito obrigado por liberar O trânsito Eu que agradeço Eu que agradeço Antes de se despedir Deixa a sua mensagem De Feliz Natal Para essa noite Por favor Primeiro o Sérgio Depois o Juarez O microfone é teu Sérgio Primeiramente Agradecer a Deus Por todos nós Temos Temos passado Por tudo isso aí Com saúde Só queria Meus sentimentos Por quem perdeu Algum ente Algum amigo Que nem eu perdi E Feliz Natal Para todos A gente Saúde Em primeiro lugar E Só a gente Sabe Que a gente passa Nessa vida aí No trecho aí O caminhão Parou tudo Parou tudo Mas o caminhão Não parou Exato A única coisa Que não parou Foi Não parou 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 shopping Parou cinema Parou bar Parou restaurante Parou tudo Mas o caminhão Não parou não Eu queria parabenizar Todos que estão aí Nesse Nesse evento Aqui hoje Vocês são Os maiores Heróis Desse Brasil Todo mundo Não parou Vocês não pararam O mundo parou Mas o caminhão Não parou É isso aí Uma salva de pau Uma salva de pau É isso mesmo Merecido Valeu Serjão Obrigado Juarez Seu recado Para a turma Do trecho aqui O Feliz Natal Nessa noite especial Gente É uma frase Bem simples No dia que Comemoramos O nascimento De Cristo Desejo Que no seu coração Renasçam A esperança A fé E a paz Feliz Natal Que você possa viver Nessa época natalina Em plena alegria Na companhia Da sua família Que o amor De todos E os bons sentimentos Prevaleçam Sobre o materialismo Dos presentes E que em Deus Conceda A você E toda a sua família Felicidade Saúde O ano todo Tenha um Natal Abençoado Que Deus Ilumine a nós Todos os dias Amém Amém Muito obrigado Juarez Muito obrigado Sérgio Valeu demais Por participar Aqui dessa brincadeira Com a gente Valeu por transportar O Brasil de verdade Feliz Natal Para a família De vocês Valeu gente Obrigado amigos Muito obrigado mesmo A todos Galera Acabou o nosso quiz Mas a gente tem Mais um recadinho Aqui de última hora Que chegou Dos nossos participantes E a gente quer Colocar ele na tela Agora Que ele quer deixar Um recado importante Para você Pode falar Jean Oi meus amigos Passo aqui Para desejar Um feliz Natal Para todos vocês Para todos os amigos Do trecho Para toda essa Turma que encarrega Não é um Brasil Nas costas Mas Que tem o prazer De transportar Toda essa mercadoria Em todo o Brasil Com muito amor Com muito carinho Paciência Nas estradas Paciência gente Pelo amor de Deus Sabe Calma na hora De subir uma serra Quando eu estou Abusando um pouquinho De uma serra Eu estou judiando Do caminhão E estou jogando Onde diz o fora Mas agora Numa descida de serra É a sua vida É vida E assim Eu falo Quando a gente está Fazendo os treinamentos Motoristas O caminhão se tombar Bater gente Em dois meses Está de pé Se vocês forem embora Vocês acabaram Com o sonho Da sua família Então cuidado Pelo amor de Deus Paciência 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 Que Deus ilumine Seus caminhos Seus familiares E nossos amigos Que Deus ilumine O caminho De nossos governantes Que consigam De uma melhor forma Que nós tenhamos Um mundo melhor Um país melhor Para nós Para nossos filhos Para nossos netos Então feliz natal Para todo mundo De coração E um Feliz natal Tá bom? Boa Jean Obrigado O Jean sempre É emocionante É o Jean É sempre É o exponencial Aí de coração O Jean Sempre com esse coração Enorme Jean Prazer cara Você é um amigo E é uma honra Ter você aqui Com a gente no programa Assim como todo mundo Que já participou aqui conosco Um abraço Um abraço na Rita Nos filhos Em todos Um feliz natal Léo Acho que a gente termina O segundo bloco Agora Terminamos bem O segundo bloco Com certeza E vamos reforçar Essa mensagem Do Jean Aqui pra toda a galera Que transporta o Brasil De verdade Vamos primeiro Nos solidarizar E deixar aqui Todo o nosso sentimento As mais de 600 mil vítimas Da covid-19 Da covid-19 no Brasil Desde o início Da pandemia Acho que todo mundo Que está nos vendo E participando aqui Ou conhece alguém Muito de perto Ou alguém que conhece Alguém que sofreu Com essa doença Tão terrível E tão triste Sinto de segurança Cinto de segurança Cinto de segurança É isso aí Léo A gente sabe que no final Do ano Todo mundo Quer chegar em casa logo Todo mundo Quer ir pra casa Enfim Todos nós Não só motoristas De caminhão De ônibus A gente também Que pega uma estrada Quer voltar pra casa, quer chegar, quer sair do trabalho mais cedo e tal Eu acho que esse recado é pra todos Segurança, realmente dirigir com atenção E ter toda essa direção eficaz Mas mais do que isso, com responsabilidade Sabendo que você está carregando outras vidas E você está impactando ali a vida de outras pessoas nas estradas Mas Léo, Alex, acho que a gente fez uma atividade bacana aqui agora com a galera A gente vai pro intervalo rapidinho Vai rodar a vinheta e a gente já volta pro próximo bloco, legal? Eu te convido pra ficar aí, pra assistir o próximo bloco Pra que a gente possa ouvir mais música boa E tem mais coisa pra rolar, mais histórias e convidados Fica aí Este é o especial de Natal Amigos do trecho Programa Saudades de Casa Um oferecimento Scania Acesse o site soluçõesscania.com.br Barra especial fim de ano Apoio Truckpad, Giovanela Transportes, Grupo Tombini e RG Log Segura aí que a gente volta já já com mais especial de Natal pra você Vamos voltar aqui com música boa Lembrando que você está assistindo o especial de Natal Amigos do trecho aqui pela nossa plataforma Amigos do trecho Pela plataforma do Transporte a Brasil E também pelas plataformas da Scania Que é quem oferece esse programa pra você E é claro que você aí está assistindo o nosso programa na noite de Natal Está longe de casa, está encostado no poço O que você quer? Quer ouvir música boa, né? Então vamos ao nosso showman Pra mais música boa pra vocês Eu participei de alguns eventos Né, Rodrigo? É, alguns Da Scania Nós tivemos em vários Várias oportunidades especiais da Scania E eu tenho um amigo lá dentro da Scania Lá dentro não, né? Ele viaja o Brasil Que é o Ivaí Ah, o grande Ivaí Grande Ivaí com a carreta Que ele viaja pra todo lugar Eu já cantei naquela carreta palco também E ele sempre me pedia essa música aqui, ó E eu lembrando dele agora Vou cantar Vamos dedicar pra ele Vamos lá Dedicar pro meu irmão Ivaí E pra todos Que seguram a rédea do poçante Com aquela força E aquela vontade de voltar pra casa Com saúde E trazendo sustento pra família Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Neste vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta Só felicidade Minha vida é segurar As rédeas do poçante Lobo da estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta Só felicidade Minha vida é segurar Minha vida é segurar Nas rédeas do poçante Lobo da estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar Nas rédeas do volante Lobo da estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Ei, rapaz Essa representa a gente demais, viu? Espero que vocês estejam curtindo Você está no programa especial de fim de ano Saudades de casa Aqui no Amigos do Trecho Ô, Alexandro Oi, meu irmão A gente está tocando os corações das pessoas Aí pelo Brasil afora, né? Sim Vamos pedir uma moda romântica aí? Romântica? Vamos pedir para os corações apaixonados Que estão aí pelo Brasil afora Já dedicando a todos os caminhoneiros E as caminhoneiras Que estão nessa noite de Natal Ligadinho com a gente Vamos Uma romântica para matar a saudade É aquela para apertar o coração Pode ser? Bora Muito prazer em revelar Você está bonita Muito elegante Muita gente mais jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo os meus dedos me traem E disco o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E este medo terrível de amar outra vez É meu Sem não devia dizer E disse Perdoa Bem que eu queria encontrar E sorrir numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra mundo E choramos por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo É tudo Daquele maldito momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E este medo terrível de amar outra vez É meu É meu Oh, Alex, sensacional Dedicado a todos os corações apaixonados deste Brasil Que estejam transportando ou não É isso aí Você está sintonizado no programa Saudades de Casa Aqui do Amigos do Trecho Pela plataforma Amigos do Trecho Pelo Transporta Brasil E com oferecimento muito especial Da Scania E apoio do Truckpad Um aplicativo que liga os caminhoneiros às cargas E também do Grupo Tombini Geovanella Transportes E RG Log Rodrigão, a gente falou dessas empresas aí Todas elas ajudam o caminhoneiro a transportar melhor Mas é bom o treinamento Pra você ter um resultado melhor no final do dia, né? Exato, Léo E não só essas empresas, né? Como as grandes Acho que o Roberval trouxe isso aqui, né? Não importa se você tem um caminhão Dois, cinco, dez Se você é uma grande empresa Ou se você é um autônomo Quanto mais você souber desempenhar o seu trabalho Da melhor forma E tirando o melhor da máquina O melhor proveito Consumo de combustível Fazendo média, né? Diminuindo o número de frenagens Isso vai ajudar, primeiro, a diminuir os acidentes Segundo, né? Consumir menos diesel Então você está poluindo menos Menos CO2 na atmosfera E o mais importante também Tão importante quanto Você economizar diesel Economizar manutenção Economizar os insumos Desgastes do seu caminhão Do ônibus que você trabalha também, né? E com isso é mais dinheiro no final do mês É mais rentabilidade Mais disponibilidade pro motorista E aí, Léo Existem várias empresas Que contribuem pro treinamento As próprias montadoras fazem isso As concessionárias Como o Juarez falou, né? O Juarez aqui Ele é um instrutor lá na Codema A própria Scania, enfim Mas também existem as pessoas Que fazem isso profissionalmente Que oferecem os seus cursos E a gente queria trazer aqui Um depoimento de um cara Que tá realmente Não vou dizer revolucionando Mas ele conquistou o coração dos motoristas Porque ele tem um curso Que não é uma condução econômica É uma extra econômica É extra E você vê os depoimentos Dos alunos dele É muito legal Porque você vê que os caras Realmente têm resultados extraordinários Seguindo as dicas Do professor Luiz Pigoso Então a gente queria chamar O vídeo aqui do Pigoso E depois a gente vai contar O que a gente vai entregar Pra galera que se cadastrar Aqui no site, né, Léo? Roda aí Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Pigoso E o meu maior legado hoje É ajudar profissionais como você E aqui eu quero dar 10 dicas pra você Como você buscar a felicidade profissional Aí no seu trabalho E a primeira dica é ter paixão É gostar do que a gente faz Aí a gente faz com gosto Com muito gosto A segunda dica é Ter apoio da família E ter um equilíbrio entre família e trabalho Assim você com certeza Vai ter uma vida muito mais agradável Outra dica importante é ter metas Ter metas alcançáveis Isso vai fazer muita diferença Na vida de um profissional E a outra dica importante É você saber quais são as suas habilidades E também os seus vícios operacionais E na dica 4 Com essa tabelinha você pode abaixar Lá nos cursos EAD E também ela vai impressa junto com o livro Pra você se orientar com muito mais facilidade E a próxima dica é você sempre definir o melhor ponto da sua condução O melhor giro com a melhor velocidade Aí vai fazer a diferença no seu dia a dia A sexta dica é Concentração total no seu trabalho Isso sim vai te levar pra máxima segurança E a máxima economia E aí nós estamos indo pra sétima dica Ou seja, um feedback Um feedback seu Ou um feedback do seu gestor Ou você olhando pra você Como que você está como profissional Isso vai fazer toda a diferença E aqui indo pra oitava dica Sempre comemore as suas conquistas Porque tanto com você Ou com a sua família Ou com seus amigos Comemore sim Porque quando a gente tem uma conquista Nós precisamos comemorar Pra ter o ego nosso administrado E a última dica é você manter a sua performance E sempre estar buscando conhecimento De uma maneira constante E nesse sentido Você tendo uma felicidade profissional Certamente você vai entregar o seu melhor Todos os dias para a sua empresa E pra isso você precisa de ferramentas precisas Pra te levar rapidamente Com muita facilidade A felicidade profissional E uma delas está aqui Que é o livro Consumo de combustível Uma questão de atitude Vamos pegar esse exemplo aqui Esse motorista Depois de ler o livro Saiu de 3.4 Foi pra 3.7 a sua média Então uma evolução de 12% Com muita facilidade Outra ferramenta fantástica São os cursos EAD E o curso EAD Vai te levar Facilmente E rapidamente Pra mais economia E segurança Na sua condução Nesse caso aqui O motorista conseguiu 16% De economia Depois do curso Condução Extraeconômica E quando nós estamos falando Do ensino A distância Essa ferramenta Já está certificada Por vocês Porque nós já estamos Chegando a 5 mil alunos Dentro dessa plataforma Então isso é fantástico Ter tecnologia Aí na palma da sua mão Como essa aqui Curso de mecânica básica Para veículos pesados Imagina você Quanto conhecimento Você vai ganhar aqui Imagina você Conduzindo o seu veículo Agora E imaginando Tudo que está acontecendo E entendendo O que está acontecendo Lá no trem de força Uma caixa manual Uma caixa automatizada Então isso vai deixar A sua condução Muito mais prazerosa E quando a gente fala Em segurança Segurança Sempre em primeiro lugar O curso Direção Defensiva Avançada Vai te levar Para uma condução Muito mais gostosa E mais segura Porque aí você vai ter O prazer de dirigir Com muito mais segurança E se você quer evoluir Com muito mais facilidade De motorista Para instrutor Ou para gestor O curso Aperfeiçoamento Para instrutores E gestores No conceito Driving Coach Vai te trazer Muito conhecimento E facilidade Para você evoluir Rápido Na sua condução E na sua vida profissional Mas você quer Mais facilidade ainda Então você entra Lá no canal Do Youtube Condução Extraeconômica Nós já estamos Chegando a 50 mil inscritos E 4 milhões De visualizações Lá nós temos Muito material Que você vai poder Utilizar E subir A sua média Com muito mais facilidade E pensando Sempre em segurança A sua vida É única E a sua família Espera por você Quando a gente Fala em família Nem sempre a gente Pode estar Ao lado Da nossa família Principalmente Nessa época de Natal Então Nós Motorista Por exemplo Estamos aqui Para servir pessoas Tanto na parte De passageiros Quanto na parte De cargas Então Às vezes Nós temos Que também Trabalhar Para essas pessoas Terem muito mais Facilidade Na sua vida Por isso Que é importante O apoio da família Principalmente Nesse momento E uma coisa É você estar Longe da família Outra coisa É você estar Distante da família E hoje Ser distante Da família Hoje nós temos Canais de internet E outros canais Aí que podem Te ajudar A você estar Muito mais próximo Da sua família Interagindo com ela Mesmo À distância Então isso fica Muito mais Gostoso A gente levar A nossa vida Principalmente Profissional E o ano 2021 Que se encerra Foi um ano Aí vamos dizer assim Com muita pressão Com muito aumento De preço Com muita pressão Na redução De custo E certamente Vamos entrar Em 2022 Com muito mais Energia positiva E entregar O melhor de nós Todos os dias Então fica aqui Meus votos De Feliz Natal E um excelente 2022 Para você E sua família E todos os profissionais Aí do setor De transportes E se precisar De ajuda Eu estarei aqui Para te ajudar Pode me procurar Aí nas redes sociais Ou me chamar Pelo WhatsApp Que você vai ter Uma excelente ajuda Para você ser O melhor profissional Do mercado Até mais E um excelente Natal E um excelente 2022 Tá aí o recado Do pigoso Para você Que quer se capacitar Para você Que transporta O Brasil de verdade Ah, Leodoca Mas isso não é Para mim não Eu sou motorista De frota Trabalho em empresa Rapaz Isso vai valorizar O teu passe Para você Que é autônomo Isso vai trazer Um resultado Direto do seu bolso E para você Que é motorista De frota Para você Que é contratado Agregado numa empresa Isso vai melhorar O seu ranking Dentro da empresa E vai te render Até algum bônus E alguma coisa a mais Para melhorar O dia a dia Que é isso que a gente quer Né, Rodrigo? Ô, Léo Conhecimento nunca é demais Não pesa Não pesa Nunca é demais Existem estudos Que mostram Que depois de um treinamento De motorista Um treinamento De uma semana Você tem aí Redução Absurdas em consumo Na média 10% Redução no consumo Número de frenagens Enfim Uma série de coisas E hoje A gente falou muito De tecnologia Quando o Roberval Estava aqui Hoje os próprios caminhões Vão dando feedbacks Para os motoristas Você tem ali A tecnologia embarcada Você tem o treinamento Das concessionárias E o que mostra É o seguinte Historicamente O motorista Depois de um treinamento Ele melhora A sua performance Mas depois de um tempo Essa performance cai Então é natural Ele volta Aos velhos hábitos Então ele precisa Retomar esse treinamento Para subir o seu desempenho De novo E ter um desempenho superior Depois passa um tempo Esse desempenho cai Então esse coaching É importante Buscar sempre o aperfeiçoamento Buscar sempre conhecimento Não faz mal para ninguém Né, Léo? Com certeza, Rodrigão E vem cá O que você acha De a gente dar um presente Para a galera Que está assistindo Aí o nosso programa Cara, eu acho que é isso Assim Eu acho que é justo O Pigoso, galera Está oferecendo aí Para o pessoal Aqui os amigos do trecho Dez cursos EAD Educação à distância Da direção Extraeconômica Que ele vende Esses cursos Na plataforma dele No site dele Então ele está presenteando Aqui dez amigos do trecho Que estão assistindo o programa Como que eu e o Léo Chegamos no critério Aqui Então é o seguinte Os dez primeiros motoristas Ou motoristas Que se cadastrarem No nosso site Lá no www.amigosdotrecho.com.br Vai naquela aba Lá que está escrito Newsletter Você vai cadastrar O seu e-mail Vai cadastrar O seu nome Enfim Seu endereço Tudo Os dez primeiros motoristas Amigos e amigas Que se cadastrarem A partir de hoje Agora 24 de dezembro Até o dia 30 Então os dez primeiros Então tem que correr Né pessoal Tem que fazer Pegue o celular Já faz agora Porque vai passar muito rápido Então os dez primeiros Vão ganhar o curso De educação à distância Do Pigoso Que é o Direção Extraeconômica Então galera Não perde essa chance É um curso que ele vende Ele já vende Acho que ele já treinou Mais de 50 mil motoristas É gente pra caramba Que ele já treinou E é um curso que faz muito sucesso Então não fica fora dessa Não é sorteio Não é jogo de azar É um presente que nós aqui Da Plataforma Amigos do Trecho Estamos oferecendo pra vocês Por meio do nosso parceiro Luiz Pigoso Um abraço pra você Pigoso Um abraço Pigoso Obrigado Obrigado Valeu demais por nos ajudar aí A fazer esse programa acontecer E os dez primeiros As dez primeiras pessoas Que entrarem lá E se cadastrarem Nesse período A partir de agora Dia 24 de dezembro Agora que a gente está no ar Até o dia 31 Até acabar o ano Vai levar esse curso gratuito Vai poder fazer esse curso De casa Online Online Exatamente Léo E aí pessoal A gente continua aqui No nosso bloco A gente está falando de treinamento Trouxe o Pigoso A gente tem mais gente Para conversar Léo Então eu queria chamar aqui Os nossos próximos Convidados aqui no telão Vamos ver quem Vamos bater um papo Com a galera Que está aí com a gente Vamos ver quem é que está conosco Olha lá Já estou vendo o Cris Bueno daqui Salve salve O Cris Bueno Boa noite O Anderson também Anderson boa noite E o Duda também O Wellington Duda Boa noite Boa noite O Léo Acho que dá para ver que o Cris Está no caminhão Ele está a bordo E olha só que legal O boné dele ali Do vlog 8 rodas É o canal dele no Youtube Salve salve Cris Bueno Seja bem vindo Aqui ao nosso programa Muito obrigado Por estar aqui com a gente Por favor Pode se apresentar E dar um seu salve inicial aqui Bom pessoal Primeiro de tudo Eu agradeço o convite Estar junto com essa galera É maravilhosa Aprendendo muito Gostei do quiz O quiz Muito é isso aí Eu estou aqui em Santo Antônio da Platina Léo Posto Santa Rita Acho que é do grupo ProTorque Eu aproveito a liberdade Um dos patrocinadores Desse Desse evento É a Tombini E tem um grande amigo meu O Heinz Guter Alguma coisa Alemão Ele trabalha Ele é motorista Da Tombini E também gostaria de mandar um abraço Um abraço Um abraço para o Heinz Um abraço para o Heinz A Tombini E também gostaria de mandar um abraço Para os meus amigos Da usina São Luís Um frotista da Scania Da nossa região aqui Em especial para o Carlão Que é motorista E para o Edson Leme Grandes amigos meus Valeu demais Cris Rodrigão Cris E onde Como que é passar a noite de Natal Na Boleia Você já teve alguma experiência dessa ou não? Para contar aqui para a gente? Já Eu sou um cara Eu não me ligo muito a datas Entendeu? Eu não procuro me apegar Acho que até pela questão da profissão Então o que eu sempre levei comigo? Eu não tenho feriado Eu não tenho Eu sou um PJ Uma pessoa jurídica Então Eu não tenho 13º Eu não sou regido pela CLT Então datas eu procuro me apegar muito Mas passei Momentos ruins Ruins Igual hoje Eu estou sozinho A Elaine teve que ficar em casa E teve momentos bons também A gente teve alguns momentos aí Não lembro o ano Se foi 97 ou 98 Em que nós passamos a noite de Natal É no Espírito Santo Né? Num posto Rapaz, não vou lembrar o nome Né? Na realidade Não é É entre Vitória Acho que é Cariacica, né? A primeira cidade ali Da grande Vitória Ali saindo fora da Afastando um pouquinho da faixa eleitorânea ali A gente passou uma noite Interessante Na qual eu tive até a oportunidade de O posto tinha um sistema de microfone Eu convidei os caminhoneiros que estavam ali Pra gente passar um momento assim De reflexão Aonde Eu procurei lembrar Né? Que o foco Apesar da A gente vê muito hoje Né? O enfoque do Natal É festas Alegria Boa comida, né? Mas como já foi dito aí no programa Por alguns amigos aí O... A grande celebração Não pode se deixar de lado, né? Que é A... O dia natalício O nascimento do salvador da humanidade Que é Jesus Cristo Né? E passei momentos Na realidade não foi nenhuma noite de Natal Foi uma noite de Ano Novo Eu tava ali na região de... Na Fernão Dias Junto com... Tinha dois amigos meus Que estavam comigo nesse dia Que a gente vinha ali da... Circuito das Águas Viemos por cima ali Né? E... Saímos ali em... Pozo Alegre E entre Pozo Alegre E a divisa ali É... Deu a virada da meia-noite E o ponto que eu tava na estrada A gente não via cidades Mas... A hora que virou Ao mesmo tempo que tava triste Porque eu não tava junto com a minha esposa Junto com meus filhos, né? Na virada do ano É... Eu pude... Eu pude contemplar Naquela... A estrada praticamente vazia Pra... Pouca gente rodando naquele horário Os fogos explodindo nas cidades Assim... A gente conseguiu ver Bem de longe mesmo Em vários pontos assim Os fogos explodindo Acho que foi uma coisa Mais marcante Numa virada de ano Ao mesmo tempo Muito bonito E ao mesmo tempo Tristonho, né? Porque eu não tava junto Com a minha família Rapaz, que história São histórias, né? Pois é O Wellington deve ter alguma História também, hein? É... Vamos falar aqui Duda, bem-vindo Bom te ver de novo, meu amigo Depois de quanto... Não sei se vocês sabem Mas o Wellington O nome dele é Wellington Mas todo mundo chama ele de Duda, né? Duda Então, primeiro Boa noite Bem-vindo E muito bom ver você Depois desse tempo Que a gente não se via Obrigado por ter aceitado o convite É... Conta por que que é Duda E também Se você tem alguma história De Natal Enfim Já passou o Natal Longe de casa Como é que foi tudo isso? Boa noite a todos, né? É uma satisfação Imensa aí, né? Ter recebido esse convite É... Rodrigo é... É uma pessoa É... Simplesmente É humana, né? É... É isso que eu defino O... O Rodrigo, né? Que vocês conhecem aí, né? Que todos tiveram a oportunidade De conviver com ele Sabem o grande ser humano Que ele é Então... É... Eu... Eu... Eu praticamente Iniciei a minha carreira, né? No transporte É... Exatamente na época Que começou O melhor Motorista de caminho do Brasil Em 2005 Lembra? Lembra dessa fase, né, Rodrigo? Lembro E como lembro E nessa época, né? Pra vocês terem uma ideia Eu era... Eu sempre trabalhei com caminhão pequeno, né? Na... Naquela época E tive a oportunidade De entrar numa grande empresa Né? É... E fui trabalhar com caminhões maiores E tava... No período da inscrição Eu tava exatamente Na época Pode falar, pode falar, Rodrigo Pode falar, pode falar Então Na época Eu estava Numa transição, né? De sair do caminhão De pequeno porte Pra ir pra médio e grande porte E eu Na época Estava aprendendo Manobrar veículo articulado Isso em 2005 E foi quando teve lá As inscrições na FABET Lá em Concórdia Então tem uma história, né? Tem toda uma Uma trajetória aí E aí foi quando A Scania foi apresentada pra mim, né? Ô, Duda Não era fácil fazer aquelas manobras lá Das provas, hein? Era difícil aquilo lá, hein? Então, Léo E você imagina Que foi bem na época Que eu estava Tava craque na manobra, né? Porque eu tava passando Pelo processo de De mudança De Tipo de veículo, né? E indo pra veículo articulado Então, assim Eu estava há 40 dias, né? Dentro do pátio da empresa Fazendo manobras Então, foi uma coisa assim Extraordinária, né? A gente costuma dizer que Nós não somos bons Quem é bom é Deus, né? Nós só somos instrumentos Que ele dá permissão Para que a gente consiga fazer o nosso melhor Então, foi isso que eu vivi E na época Como a gente trabalhava muito Com montadoras, né? A noite mais cruel, né? Foi no dia 23 Que tava programado Pra entregar uma carga Lá em Campo Largo Que era uma Uma fábrica, né? Que montava motores Pra BMW E nessa programação Quando chegou na fábrica Festa, né? Todo mundo Participando de festa Comemoração da empresa E aí Quando nós chegamos Com os caminhões lá Pra poder descarregar Bloco de motor Cabeçote Recebemos a notícia Que a gente ia ter que ficar Pra poder descarregar Somente no dia 26 Eita E então Essa foi a A experiência assim Mais marcante Porque a fábrica Ficava num local Totalmente isolado Lá em Campo Largo, né? É bem fora da cidade Que você não tinha Recurso nenhum E a gente não podia Trafegar com os caminhões Porque eram rastreados, né? Tinha toda uma Uma preocupação aí Com a carga Que tava no saia E aí Foi essa A experiência assim Mais marcante E não tinha, né? Que nem já foi citado aí Não tinha celular Não tinha como se comunicar Foi uma Uma coisa assim Que fez Parar pra refletir, né? Que realmente Nós não somos nada Sozinho É verdade Sem o outro Não conseguimos Soberviver É É muito interessante isso, né? Muito sério isso É muito sério É muito sério Muito humano, né? Ô Anderson Boa noite Seja bem-vindo Eu já vi que Atrás de você aí Tem um quadro Que é um dos mais famosos Da humanidade Que é a Santa Ceia Vamos aproveitar então Que o pessoal Tá nessa noite de Natal Reunido em torno De uma mesa Pra quem pode Quem não pode Tá aí em algum lugar Encostado Assistindo a gente Obrigado por estar aqui Com a gente E por essa imagem aí Que é significativa, viu? Muito boa noite Muito boa noite mesmo Muito boa noite Amigos do trecho Muito boa noite Amigos da estrada Motoristas Rodrigão Muito boa noite Eu tenho um carinho enorme Por você É A gente tem muita coisa Pra falar, sabe? Tem muita história Pra contar É Eu Não sei se eu vou Me estender um pouquinho Sabe? Fica tranquilo A palavra é sua Anderson A palavra é sua Beleza Eu Quando eu comecei Minha profissão de motorista Há Quase 30 anos atrás Comecei num caminhãozinho Três quartos Depois foi pra um caminhãozinho Toco Um caminhãozinho Toco Pro truque E aí Consegui uma vaga Numa transportadora De container Pra trabalhar Com um jacarezinho 110 Eita Muitos anos atrás Muitos anos atrás Agora você não sabe O que renovou A minha alma O que renovou A minha alma Nessa transição De Vamos falar De cargo E É E Aí foi onde eu me apaixonei Pelos veículos de scanner Pelos caminhões de scanner E aí Fui trabalhando 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 E Veio esses Os MMCB Que A gente No começo Não acreditava Que era capaz E Até que em 2012 Em 2012 Em 2014 Eu me inscrevi E a gente Foi finalista Do Aqui na etapa Regional De Guarulhos Foi onde eu conheci Você Rodrigo Cara Também Anderson Foi aí que eu te conheci Isso Ai cara Você é um cara Que Sobre a sua capacidade profissional Dispensa comentário Mas o ser humano Que você é Cara Você é muito ser humano Você é muito Muito mesmo Muito Muito ser humano Às vezes eu chego a pensar Que você era motorista Viu cara Você é uma pessoa Muito abençoada Obrigado Porque É cara E aí Eu renovei de novo Cara Depois que Daquilo ali Renovei Parece que eu fiquei Mais 10 anos Mais novo Mais novo Entendeu Foi muito bom Aquilo ali Foi muito bom Todo treinamento Que vocês fizeram Tudo aquilo que passou Foi muito bom Profissionalmente Para mim Né Eu Teve promoções Na empresa Conheci o Pigoso Nossa Foi muito bom Muito bom mesmo Que legal É muito bom ouvir É muito grande a história Mas agora eu vou falar um pouquinho Sobre a categoria nossa De motorista Porque hoje eu sou instrutor Mas na realidade Eu sou motorista Na realidade eu sou motorista Hoje eu comecei E O motorista Depois que eu comecei A lidar com 90 Eu lido entre 90 e 100 motoristas Mais ou menos Eu percebi que são pessoas Muito boas Muito boas Eles abrem mão Do Natal Para Abre mão de ficar O Natal Com a família Para poder transportar As cargas Brasileiras Para poder Produzir para o Brasil Para poder chegar Com o horário Marcado No cliente Você entendeu? São muitos profissionais Muito 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 Profissional Muito responsável O cara E Essa categoria Merece muito O nosso O nosso Aplauso E O Natal Cara O Natal É uma Uma data Muito importante Para nós Mas a gente Que nasceu Para ser motorista Mesmo A gente tenta Força dali Vai de cá Será que vai dar? Será que Depois que não dá Aí a gente fala Pô Rundel Senta Vai fazer O que tem que ser feito Né Eu acho Que quem sofre Mais até Do que a gente É a própria Família Nossa É a família É a família Né Eu acho Que mais É a família Mesmo Que sofre Mais Os filhos Da gente Quando é pequeno Né As esposas Esses Pessoal Sofre muito Com a nossa Com a nossa Falta em casa Eu acho Que é mais ou menos Isso aí Não Foi muito legal E eu queria deixar Um recado Vai lá Vai lá O recado é seu O recado Para os motoristas Toda a família Gosta De Uma casa Boa Toda a família Gosta De um carro zero Toda a família Gosta De dinheiro No banco Mas O que mais A família Quer A esposa Os filhos É você Inteiro Dentro de casa É isso aí Exato Então por favor Todo Todo cuidado Nas estradas É pouco Como o Jean Falou Serra Serra Todo respeito É pouco Paciência É paciência Calma Esse aí é o recado Que eu quero deixar Para os motoristas Valeu demais Cara Olha A gente fica muito feliz De ouvir esses relatos É muito importante Eu queria deixar uma pergunta Para os três E também já Preparar os três aqui Agradecer Dizer que a gente está Com um showman Aqui que é o Alexandre Então a gente vai ter Uma lista de música Para vocês poderem Escolher A música As músicas Que a gente vai ouvir Em seguida Mas o Anderson Falou aí Sobre valorização Sobre aquela coisa Que faz mudar A vida da gente Aquela coisa Que aquece o coração Da gente Eu queria perguntar Para vocês aí Os três Transportam o Brasil De alguma forma Diferente Começando até por você Anderson Eu queria que você Deixasse aí O que mais Está faltando Para que o caminhoneiro A caminhoneira brasileira Seja valorizado E consiga fazer O seu trabalho Qual que é o grande lance Que ainda falta Nessa categoria Cara Então Eu penso assim Eu vejo com bons olhos O que vem acontecendo No país Hoje o motorista Ele só não transporta carga Ele mexe com rastreamento Ele não é qualquer posto Que ele pode parar Ele confere toda a carga Ele amarra a carga Ele faz um monte De coisas assim Que é sobre responsabilidade dele Mesmo que tem outra pessoa Para amarrar a carga Ele mesmo tem que conferir Para ver se está tudo certo Então são muitas coisas agregadas Então eu imagino Que dentro de breve O motorista Vai ser bem valorizado Em questão financeira Eu acredito que logo Isso vai acontecer Treinamentos As empresas de hoje Tem essas Todas as empresas Que estão aí Promovendo Esse bate-papo Tem a empresa Que eu trabalho Que também valoriza Muito Muito treinamento Muito em cima O que está faltando O que está faltando um pouco Que eu imagino É algumas áreas De descanso Que eu imagino Que é para o cara Parar e dormir De verdade Não em beira De poços de gasolina Onde o cara Não dorme Entendeu? O cara só descansa Então é isso que falta um pouco Por exemplo Eu imagino assim Um Rodoanel Um Rodoanel Merecia Aqui de São Paulo Merecia uma área de descanso Top para os motoristas Entendeu? Sim E é igual eu falei Eu imagino que Para o futuro breve Os motoristas Vão começar A ser valorizado Financeiramente Bom ponto Até porque existe Uma lei Que proíbe O motorista De dirigir Mais de 8 horas seguidas Tem que parar Mas vai parar onde? Aí fica difícil mesmo Obrigado Cris Bueno O que falta Para o motorista Para a motorista Do Brasil Ser um pouco mais feliz Na estrada Boa pergunta Léo Bom Pelo visto Meus dois amigos Seguiram a evolução Natural E eu sou o teimoso Que continua No caminhão 3 quarto Há 26 anos Nunca me animei A ser um herói Como vocês são Tá bom Eu prefiro ser O cara humildezinho O cara humildezinho Aqui no caminhãozinho 3 quarto Uma pena Que a Scania Não tem caminhão 3 quarto Né Léo? Pena Pena Quando eu vejo Igual eu estou vendo Aqui no meu retrovisor Uma NGT Com a sua espaçosa cabine Eu fico morrendo de inveja O dia que o mercado Oferecer uma cabine leito Para caminhão leve Eu vou deixar de ter inveja De caminhão grande Tem umas marcas Que estão preparando Bom Eu acredito que sim Eu cobro há muito tempo Você é testemunha disso Né Léo? Sim O que eu acho que falta Né? Eu vou falar Vou focar Eu conheço Muita gente E eu vou focar Num grupo especial Dos caminhoneiros Que é o autônomo A gente vê muito autônomo Às vezes chorar me engano Ah, porque o caminhão subiu E agora a gente nunca mais Vai trocar de caminhão Tem jeito sim De se trocar de caminhão Você tem que ter foco Você tem que ter objetivo Você não pode se dobrar Ao primeiro financiamento caro Que aparece Você não vai pagar O teu bem Né? Hoje eu vejo Uma boa forma De se fazer isso É o consórcio Né? Aí tem que ter planejamento E paciência Né? Pra se Poder chegar E comprar um caminhão novo Né? Nós temos uma frota envelhecida Às vezes a gente vê Alguns caras É... Pulindo o seu 111 aí É... Mas Se ele não foi modernizado Não foi repotencializado Ele é um caminhão Que se comparar Com uma geração moderna Ele tá atrapalhando O trânsito Porque ele vai rodar Muito mais lento A não ser que o cara Consiga andar Só levinho O que não é uma verdade No dia a dia nosso Né? Nós vemos às vezes O cara ali Lutando com o seu caminhão E tal Mas será que ele realmente É feliz naquele caminhãozinho Velho Que não tem ar-condicionado Que não tem conforto Como os caminhões modernos Né? Sem contar O lance de poluição E outros Mais barulho interno Será que o cara Não olha A hora que passa Um caminhão novo Na frente dele E fala Eu quero um desse Pois é E pra tudo isso Só tem uma solução Cara Pra quem é autônomo Ele aprender A gerir o seu caminhão Como uma empresa Basicamente Com o uso Matemática simplificada Com uma calculadora Né? Aí é lógico Como vocês já falaram aí Fiz curso Tava me preparando Pra mudança Pra caminhão maior Houve uma preparação Você estudou pra tal Você pensou Aí os melhores motoristas Do Brasil Tentando aí Alcançar esse objetivo Houve estudo Esforço Todos nós Precisamos Pra ser feliz O que vai trazer Conforto Qualidade de vida É qualidade de vida Muita gente Só imagina Lá em casa Deixar a esposa Com uma boa Bastança Uma boa casa Pagar estudo Pros filhos E ter um carrinho Na garagem Pra nós motoristas Eu entendo Que isso se estende Pro nosso dia a dia Que é dentro De um caminhão Né? Eu me lembro A última experiência Que eu tive andando Com Scania Foi na Fenatran De... 2017 Foi a última Fenatran Lá no AMB 2017 Né? 2017 Aí Na hora Tinha aquele monte De marcas De caminhões Né? Qual caminhão Que eu fui correr atrás Fui atrás De um cavalinho V8 Da Scania Né? Um 16 litros Pra dar uma voltinha Pra... Ainda que devagar Naqueles trim Limitados 30 km do horário Né? No sambódromo Isso Sentiu O batido Dos oito cilindros Né? Esse cara tem bom gosto Né? É... É bobo Né, Léo? Então, cara Eu... Eu... Eu vejo Que a felicidade Do caminhoneiro Tá nessas coisas Na vida dele Em si Né? É até engraçado Eu tô aqui no poço Nós estamos Num bate-papo Legal aqui Mas se a gente estivesse ali O caminhoneiro Ele reclama que a estrada Tá ruim Ele reclama do calor Mas a hora que ele senta Na roda ali Todos os caminhoneiros Sabem disso O que é o papo Ah, não Porque o caminhão é isso O caminhão é aquilo A gente vive caminhão A gente respira caminhão Né? A gente sai do caminhão Senta lá no restaurante Pra bater um papo A gente fala de caminhão Né? Eu acho que isso E... É... Isso é a felicidade É viver feliz No que se faz Né? Se o cara não tá feliz Como autônomo Não tá atingindo Os objetivos dele Ele não vai ser Menos honrado Ou vai ser desonroso Pra ele Ele passar A fazer parte De um rol De uma grande empresa E tá andando Num caminhão mais novo Mas pra quem quer continuar O grande segredo Da felicidade dele Ou menos estresse É se programar E aprender A usar a calculadora E se valorizar Né? Todo motorista Tem que olhar Pra si mesmo E falar Eu sou o melhor motorista Do Brasil Ainda que ele não seja Mas se ele Não olhar Ele como sendo bom E é lógico Buscar um real aprimoramento Pra isso É... Que vantagem Em continuar Na profissão Vai ser só mais um Tem que ter mais alegria Do que perrengue Né, Cris? Sem dúvida Com certeza Ó, e você que curte Aí o trecho Se inscreve no canal Do Cris Bueno No YouTube Que é o vlog Oito rodas Pra conteúdos Sobre a vida Em movimento Duda Tá contigo a bola Vamos ver agora Na sua opinião O que que falta Pro caminhoneiro Pra caminhoneira do Brasil Ser um pouquinho Mais feliz na estrada Hein, cara? Pô, Léo É... Eu não Não quero Que as pessoas Concordem com isso Né? Mas eu Eu vivi isso Desde 2005 E continuo Vendo isso acontecer É... A falta De consciência Né? Das pessoas Que lidam Né? Com quem tá na estrada Nos tráfegos Das empresas Importarias De empresas Nas transportadoras É... A forma De tratar O motorista Eu ainda Vejo É... Que nós Estamos ainda Nós, né? Estamos ainda Numa estrada Que ainda é muito longa É... Pra que a gente Consiga mudar Essa realidade Né? É... O tratar O tratar Ele como aquele ser humano Que tá longe De casa É... Aquele ser humano Que tá se dispondo Ali aos riscos Que a estrada Oferece Porque a estrada Não oferece Só coisa boa Né? Tem muito risco Envolvido nisso É... É... E que ele tá longe Da família dele Né? Ele tá longe Da família Ele se abstém De muitas coisas De estudar De fazer treinamento É... Enfim É... Eu ainda vejo A estrada ainda Muito longa Melhorou bastante A gente tem visto Que tem melhorado Eu hoje Por exemplo Trabalho num grupo Né? No grupo JCA É... De transporte De passageiro E hoje a gente tem lá Né? É... Em média Só na área Que eu trabalho Aí... É... Mais de dois mil Motoristas Que a gente cuida E a gente percebe Que o motorista Quando ele é tratado Com dignidade É... As coisas fluem De uma outra maneira É... Você vê que O trabalho dele É... É feito com Com mais satisfação Né? Com mais prazer Porque quando ele É bem tratado Ele trata o outro melhor Né? Né? Então O meu princípio Né? Hoje Hoje eu falo isso Com muita convicção Enquanto A sociedade Não entender A importância Que tem Os heróis Da estrada Porque escolher A profissão De motorista Não é pra qualquer um É... Ser motorista Hoje Né? Ser um gestor É... É... É de uma unidade Imóvel Hoje Que é... Que é um termo Que a gente usa Depois que a gente aprende Que o motorista É o... É o maestro Né? Que quando ele tá ali No caminhão Ele tá regendo Uma orquestra Porque são vários instrumentos Que a gente tem lá, né? Então é ele Que é o regente Ali da orquestra Então a gente usa esse termo Né? Aprendi a usar esse termo Gestor de unidade imóvel É... Por esse motivo Então... É... Princípio É... Treinamento é importante É... Se... Se... Se qualificar É extraordinário Mas o que o Cris falou Né? É com relação É a questão A questão de você Se valorizar Sim Você olhar no espelho E falar assim Ó... Esse que tá saindo agora Pra ir pro texto Seja ele qual for É o melhor Esse é o melhor Né? Tá em busca do aprimoramento Em busca da melhoria contínua É... Pra entregar sempre o melhor Independente da condição Que ele esteja Né? Que ele tem ali Naquele momento Então é isso É... Esse é o meu ponto de vista É... Tratar ele com dignidade Isso ainda é uma estrada Que eu vejo Que está muito longe É isso aí galera Vai vendo A importância Do depoimento Dessas pessoas Porque Dignidade Valorização Respeito Tudo isso é muito bom E o motorista gosta Viu? E precisa disso Então a gente aqui Vai sempre bater nessa tecla E vai continuar Nesse ano No ano que vem Nos anos que virão Dizendo e começando Os nossos programas Sempre falando Que motorista merece respeito Merece ser bem remunerado Merece trocar de caminhão Sempre que for possível Rodar com caminhão seguro Ter dignidade E poder alimentar E criar a sua família Né Rodrigão? Léo A gente tá falando de motorista Porque o Amigos do Trecho Realmente abraça Essa categoria Mas qualquer profissão Qualquer trabalho Que você faça Qualquer profissão Que você exerça Todo mundo merece Ser tratado com respeito Tratar o próximo Como gostaria de ser tratado E eu acho que isso É o mais importante É o que a gente quer levar Aqui somos todos campeões No Amigos do Trecho Todos são muito amigos Muito parceiros Por estarem conosco São todos campeões Todos realmente valorizam Essa amizade Valorizam esse vínculo E a gente só tem a agradecer Duda, Anderson e Cris Muito obrigado Obrigado pela participação De vocês Uma linda noite de Natal Para vocês e para suas famílias Espero que vocês estejam Todos reunidos E todos muito bem Nessa noite Obrigado meus amigos Obrigado Muito obrigado A gente se vê na próxima E Léo A gente vai continuar aqui Agora com uma Dando a chance Alex Nós vamos trazer a galera Que está online Aqui para a tela E o Alex Vai ser o seguinte O Alex vai falar Três nomes de música E a turma Que estiver aqui conosco Aqui no telão Vai poder escolher Uma delas Beleza? Pessoal Voltaram todos aqui Então Vocês estão escutando O Alex vai trazer Três opções de música Aqui que vocês queiram ouvir E vocês podem escolher A maioria vence Beleza? E vamos lá Quem tiver com as plaquinhas aí Ou faz um, dois e três Com o dedo Assim é melhor Música um, dois e três Com o dedo A gente vê Beleza? É Pode fazer com o dedo Um, dois e três Ou as plaquinhas Vocês definem Então vamos lá Alex Primeira rodada Quais são as opções de música Para a galera escolher Primeira rodada Quando acordei Pela manhã Essa é uma Sentiu perfume Que há muito Muito tempo Não sentia Essa é a um Opção um Essa é a um Segunda Como chama? Como chama? Essa é 24 horas de amor 24 horas de amor Beleza Bonita 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 Segunda Tem muita gente Que fica De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanha Essa Opção dois Saudade de minha terra Saudade de minha terra Opção dois Vamos lá Terceira opção É de sonho e de pó Aí ficou difícil Essa Essa Romaria opção três Romaria Vamos lá Música um, dois ou três Vamos lá Um, 24 horas de amor 24 horas de amor Saudade de minha terra E três Romaria Romaria Vamos lá Tem dois votos dois Três, dois Um, dois, três, quatro Tem dois votos três Eu acho que ganhou Romaria Um, dois, três Cinco votos três Ganhou Romaria Ganhou Romaria Vamos lá Vamos escutar então Esse clássico Romaria Pode cantar junto aí galera Boa noite Elayne Bem-vindo Vocês ficam com a gente aqui Não vai embora não Que vai ter mais rodado É isso aí Vamos lá Alex É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giló Nesta vida Cumprida A só Sou caipira Pira Por a nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pira Por a nossa Senhora De aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida A custa De aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora De Aparecida Ilumina Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Me disseram Porém Que eu Viesse Aqui Pra pedir De Rom Maria Prece Paz Aos Desaventos Como eu Não sei Rezar Só Queria Mostrar Meu Olhar Meu Olhar Meu Olhar Sou Caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha Vida Uma Uma salva De palmas Galera Nossa plateia Virtual Aqui Uma salva De palmas Para o Alexandre Eita E um salve Para todos Os caipiras Desse Brasil Que eu também Me incluo Um abraço Para Paraguaçu Paulista Os pé Vermelho Interiorzão Bom demais Hein Rodrigo Exato Bom demais Alex Fantástico Essa música Traz muitas Histórias Eu escutei Essa música Uma vez Numa missa Numa festa Do carreteiro Lá em Aparecida Mesmo Da Basílica Nossa Senhora O padre Um dos padres Lá da missa Tocando É emocionante A gente Que realmente Acredita E tem Nossa Senhora Como guardiã A padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Padroeira dos motoristas Assim como São Cristóvão Então enfim Acho que proteção Nunca é demais Quem acredita Quem confia Está sempre muito bem guiado Pela nossa mãezinha Foi muito bom Alex Pessoal Tem mais um pedido aqui Vamos lá Vai lá Alex Segundo bloco Mais uma rodada Mais uma rodada Vamos ver Tem mais uma Vamos lá Você não me falou É não Escolhe Mas a gente vai Tem mais uma aqui então Meu bem Eu queria Que você voltasse Ao menos Pra buscar Vestido de seda Vestido de seda Olha lá Quem conhece Sabe É Tem outra aqui Quem vai lembrar Lá vai o machalão Bem longe se vai Cortando o remanso Do rio Paraguai Essa do Pantanal Vamos em Sater Dois Dois Terceira Eita Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Façam suas escolhas Você tinha que tocar todas Mas não vai dar Então pessoal Pode escolher aí Música Um, dois Ou três Vamos lá Primeira Vestido de seda Dois Xalana Xalana A três ganhou E três Nuvem de lágrimas Nuvem de lágrimas E antes do Alexandre Tocar essa música Eu queria agradecer Todos vocês Que estão conosco aqui Ao vivo com a gente E desejar um Feliz Natal Pra todos Valeu demais Vocês Que fizeram isso aqui Ser possível Obrigado demais Obrigado pessoal Obrigado mesmo De coração Ter atendido o nosso chamado Esse programa é pra vocês O Amigos do Trecho É nosso Não é meu Nem do Léo É nosso É da comunidade É da comunidade Então nos ajudem A trazer mais motoristas E motoristas Caminhoneiros e caminhoneiras Motoristas de ônibus De van É pra quem tá na estrada É uma comunidade Que a gente quer fazer crescer E vocês são os embaixadores Dessa comunidade Vocês sabem disso É isso Mas agora nós estamos aqui Oficializando na frente do público Que vocês são os embaixadores Aqui da nossa comunidade Então Fica o nosso agradecimento E agora Alex Ganhou Foi assim Que nós tínhamos Nuvens de lágrimas E alegria Nuvens de lágrimas E já fica o nosso agradecimento galera Obrigado Obrigado Pode cantar junto Quem conhece hein Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ah Jeito triste de ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo E me tire desta solidão Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ah Jeito triste de ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo E me tire desta solidão Ah Jeito triste de ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo E me tire desta solidão Ah Ou venha logo E me tire desta solidão Salve de palmas Para o Alexandre Alex Pô Parabéns Nossa showman Está brilhando demais aqui E você está acompanhando O programa Saudades de Casa Aqui pela plataforma Amigos do Trecho Pelo Transporta Brasil E pelas redes sociais Da Scania também Viu E olha só Muito obrigado a vocês Que estão conosco aqui A gente já está se aproximando Da hora da ceia Da virada da meia-noite Nessa véspera de Natal A gente vai fazer um pequeno intervalo E no retorno Eu convido a todos vocês Uma reflexão Para que a gente possa receber Uma bênção do Padre Felipe Uma bênção que é católica Mas que também A gente estende A todos os evangélicos Pentecostais Neopentecostais Todos os muçulmanos Árabes Judeus De qualquer que seja A sua crença Umbanda Candomblé Qualquer que seja Vocês estão aqui Acolhidos com a gente também Viu Muito obrigado A gente volta já já Direto com o Padre Felipe Este é o especial de Natal Amigos do trecho Programa Saudades de Casa Um oferecimento Scania Acesse o site soluçõesscania.com.br Barra especial Fim de ano Apoio Truckpad Giovanella Transportes Grupo Tombini E RG Log Segura aí Que a gente volta já já Com mais especial De Natal Para você Caríssimos irmãos e irmãs A vida É um percurso É um percurso De amor De esperança A vida É uma escada Sempre aberta Mas nós estamos Celebrando A festa Do Natal Não é O aniversário De Jesus É a festa Onde Jesus Diz sim A nossa humanidade Jesus Caminha Conosco Nas escadas Da nossa vida Da nossa história Ele vem viver A nossa vida No dia do Natal Nós celebramos Essa escolha De Deus Mas nós também Temos que Escolher Jesus Nós devemos Dizer sim A Ele Acolher Jesus No coração Acolher Jesus Na vida Na história Ele é a nossa Paz Ele é a nossa Esperança Nós dizemos Com base Na palavra De Deus Mas Para vocês Que estão Nas escadas Nas rodovias Nas Grandes Dificuldades De não De não Poder Chegar Em casa A tempo Essa mensagem Quer ser Uma mensagem De fé Primeiro Não existe Solidão Na escada Jesus Jesus está Sempre Conosco Depois Não existe Escada Difícil Que nós Não possamos Percorrer Jesus Está Sempre Conosco E por último Jesus Está presente No nosso coração No nosso lar Então hoje Nessa noite De Natal Embora Estejamos Aqui gravando Mas vivendo A noite Do Natal Nós queremos Pedir a bênção De Jesus Para a sua vida Para a sua missão Este quadro Bonito Aqui Mostra Jesus Menino Sendo acolhido Por Simeão Ana Sendo apresentado Por Maria José José Não era um homem Rico Poderoso Era um homem Simples Pobre Trabalhador Ele não podia Oferecer Grandes coisas Para Deus Para pedir a bênção Do filho Ofereceu Tuas pombinhas José E Maria Se torna O modelo Da mulher E do homem Justo Que oferecem A Deus A sua vida E Jesus É a luz Que dá Todo sentido Natal É a festa Da luz Acolhemos Jesus Como luz Para o nosso Caminho Como luz Do nosso Percurso Para a nossa Jornada Que essa bênção Seja fecunda Para você Meu irmão Minha irmã Para a sua família Para o seu trabalho Para a sua luta O Senhor O Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Que desça Sobre vós A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Um abençoado Natal Um abençoado Ano Novo Também E por favor Sejam mensageiros De paz Faça Das nossas Escadas Lugares De segurança E de paz Coelho da vida Coelho da saúde Nada de desanimar Amém Tchau, tchau Padre, Padre Felipe Obrigado mais uma vez Por estar conosco aqui Façam das estradas Lugares de paz Eu acho que é isso Que a gente precisa Pessoal A humanidade A sociedade A gente precisa de paz A gente precisa de empatia A gente precisa de cuidado Próximo Cuidar do outro Cuidar da gente também E realmente Que vocês tenham um Natal Maravilhoso Seja na estrada Seja em casa Enfim Que vocês possam ser iluminados Aí por Deus Uma benção especial Pessoal Feliz Natal Da gente E pra sua família Né, Léo? É isso Não importa qual é a sua crença Às vezes você até é ateu Não acredita em Deus Mas está tudo bem Cada um tem a sua crença Mas o que a gente quer trazer Aqui pra vocês É uma mensagem de positividade De respeito entre as pessoas De chegar em casa inteiro Depois de uma longa jornada De trabalho E é por isso que a gente está aqui Nesse programa Nessa noite de Natal Pessoal, está chegando a hora Da virada A hora em que Do dia 24 pro 25 E a gente separou aqui Alguns vídeos De algumas pessoas Muito especiais Que também querem desejar Um Feliz Natal Pra vocês Pra todos os amigos do trecho E a gente agradece demais A vocês que estão participando E essa galera que proporcionou Aqui esse nosso programa Tão especial Né, cara? É isso, Léo Quando a gente conversou Com a galera da estrada E pediu Realmente muitas pessoas Não poderiam estar aqui ao vivo Como o pessoal que acabou de participar Como vocês viram Então a gente pediu Pra gravar uma mensagem Uma mensagem de paz De esperança Enfim, uma mensagem Dos amigos do trecho Dos amigos e amigas do trecho Para os outros amigos e amigas do trecho Então a gente queria trazer Pra vocês aqui A mensagem de Natal Dos nossos amigos Caminhoneiros e caminhoneiras Fica com vocês aí Essa mensagem E a gente volta Pra se despedir Com mais música E com mais emoção Aqui no Amigos do Trecho Vamos lá Roda aí Caminhão, caminhão, caminhão Caminhão, caminhão Caminhão, caminhão, caminhão Caminhão, caminhão Caminhão, transporta o Brasil Junto com o trem Com o avião E com o navio Aproveitar esse intervalo Nas gravações Aqui do Brasil Caminhoneiro Pra desejar Um feliz Natal E um próspero ano novo Pra toda a galera aí Do Portal Transporta Brasil E aquele abraço Pra lá de qualificado Pro meu irmãozão Léo Doca Que toca esse portal Com tanto carinho Com tanto capricho Com tanto esmero Que até a gente Sempre tá dando Uma participada por aí Pra dar aquela atualizada No mundo da logística Viu gente Galera Feliz Natal Pra todos vocês Um 2022 Repleto de paz Saúde, alegria Conquistas E se Deus quiser Em 2022 Estaremos juntos Aí ó Numa possível retomada Na economia do Brasil Vamos trabalhar gente Com fé Com esperança E um sorriso No rosto Que ó Ninguém segura o brasileiro Não, tá bom? Tchau turma Feliz ano novo Pra vocês Léozinho Um abraço Meu irmão Tamo junto E vai caminhão Caminhão Olá amigos do trecho Aqui é uma mensagem Do Truckpad Pra vocês Um Feliz Natal Muitos de vocês Vão trabalhar agora No final do ano Pra abastecer aí As nossas As nossas casas As nossas empresas Então Bom trabalho Obrigado por tudo Feliz Natal E um ótimo 2022 Para todos vocês Valeu 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 galera Tchau 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 Valeu Valeu Para o Natal Eu Deixar Tchau Tchau Fazendo ali Os profissionais Olá pessoal Eu sou a Laodiceia Carreteira Estou viajando Indo aqui pro Recife Dei uma paradinha Aqui na BR116 A famosa Rio Bahia Que bem próximo De Minas Gerais Com Bahia A Divisa Alegre Gente Infelizmente Eu não vou poder estar Esse Natal Junto com a família Como muitos Estradeiros Que a gente pega O compromisso E o meu É de quase 15 dias Então Realmente Não vai dar certo De eu estar Presente Na Na confraternização Gostaria muito Porque é uma data Muito importante Eu acho Que é o nascimento De Jesus Cristo Então Onde A gente tem Essa confraternização Esse amor Ao próximo E é muito gostoso Comemorar Mas Eu vou estar Fazendo uma videochamada Pra poder estar Participando E estou aqui Gente Muito feliz Graças a Deus Que o importante É toda a nossa família Estar bem Com saúde E a gente está Trabalhando Sinal que está Tudo bem A gente está bem E eu quero deixar Uma mensagem Para todos Que estão aí Na estrada E os que estão Na casa também Que Essa Essa passagem De ano Que tomara Que seja Muito boa Para todos Que em 2022 Repleto de Alegrias Que esse ano Foi muito Conturbado Muito apreensivo E vamos aí Gente Comemorar o Natal Com muita paz Muita alegria Muito amor Ao próximo Valeu gente Com muito amor No coração Um beijo No coração De todos Tchau Tchau Olá pessoal Eu me chamo Rodrigo César Novo Aqui está Minha família Minha esposa Elaine Meu filho João Otávio E a minha história De Natal Foi Que mais Marcou Assim Para Para nós Foi em 2010 Onde eu E a minha esposa Passamos A ceia De Natal Na Rondônia Dentro de uma Serraria Somente Eu e ela Começamos Fazer o carregamento Da carga Que era Madeira E não Deu tempo De carregar O caminhão Aí o pessoal Parou O serviço E a gente Ficou Dentro da Serraria Eu e minha esposa No dia 24 de Dezembro De 2010 E É o que Um Natal Que ficou Bem marcante Para Para a gente Foi Foi esse Natal De 2010 Onde A gente Ficou Só eu e ela No caminhão Na serraria Pousamos No caminhão Dormimos E no outro dia O pessoal Graças a Deus Voltou Para terminar O carregamento Ainda trouxe Para a gente Um churrasquinho De todo mundo Que fez a ceia Nas suas casas Trouxe um pouquinho De comida Ali para a gente A gente Passamos um dia Bem É Diferente Porque a gente Não esperava Por isso Mas A profissão Da gente É essa Todo mundo Sabe Que caminhoneiro Tem Desses As previsões Desses Contratempos Então Aqui fica A minha história De Natal Que eu levo Para vocês Que estão Na estrada Hoje Nesse Natal De 2021 Um abraço Para vocês E que Deus Ilumine O caminho De todos Um feliz Natal De Meu Natal Né Jontar É Um abraço Um abraço Um feliz Natal A todos Que Deus Abençoe E se Isso acontecer Se você estiver Com a família Só agradeça Porque a gente Achou que ia ser Ruim Mas foi um Abençoado Tá Foi abençoado Também Hoje a gente Traz Recordações Boas Um feliz Natal A todos Feliz Natal Pessoal Deus abençoe A todos Tchau 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 Como é que vocês estão Tudo bom Eu estou bem Graças a Deus Como é que vai ser O seu Natal O meu vai ser Na estrada Ponte de casa Muita conta Para pagar Ali Meu companheiro Vai ser ele Que vai Passar o Natal Comigo Queria muito Estar com a minha Família Queria muito Estar junto Com meus Companheiros Mas infelizmente Não vai dar Vamos fazer um esforço Para a gente Conseguir Passar O ano novo Pelo menos Mas A vida da gente É assim Um dia a gente Está lá em cima Outra hora A gente está lá embaixo Mas Não deixe de ser Uma boa história De Natal Em casa Não vai faltar nada Só vai faltar eu Mas A esposa Compreende Os filhos Nem tanto Mas Entende Que a luta Não pode parar Né Eu desejo a todos vocês Aos amigos do trecho Aquele Feliz Natal Boas festas De fim de ano Que Deus abençoe Cada um Que estiver trabalhando Igual eu Que estiver Em casa Com a família Que Deus abençoe Grande abraço Estou aqui ó Interiorzão de Goiás Acabei de descarregar Vou carregar Para o Paranaguá E de lá Vamos Carregar para o Nordeste É por isso Que não vai dar Para mim em casa Grande abraço A todos Feliz Natal Amigos do trecho Oi gente Tudo bem Aqui é Solange Fênix E eu vim fazer Esse videozinho A pedido do meu amigo Leo Doca E do Rodrigo E mandar uma mensaginha De Natal Para todo mundo Aí do trecho E desejar Toda a saúde Do mundo Que coisas boas Aconteçam Nesse dia Que Todos os anos Sejam Um melhor Do que o outro Então Todos meus amigos Pessoais Não só Virtual Como pessoal Que Vão estar na estrada Longe das suas famílias Longe do kit família É Que tenha Paciência E que saiba Agradecer Que pelo menos Estamos trabalhando Podendo levar O nosso sustento Para casa Então É assim Apesar de toda Nossa dificuldade Do coração Solitário Nessas datas Que Todo mundo Possa sentir Um pouco A presença De Jesus Cristo Em si Saber Agradecer O que já Conquistou Até hoje Né E E pensar Sempre no próximo Na parceria E que sejamos Todos unidos Em todos os anos Independente Do segmento Então Estou aqui De coração Para desejar Um feliz Natal E Que a presença De Deus Possa esquentar O coração De vocês Quando vocês Estiverem aí Dentro da lata Como eu Já fiquei Várias Várias Vezes De final Eu quero mandar Um grande beijo E desejar Um feliz Natal Para toda Minha família Meus filhos Meus netos Lise Juliana Tainá Gabriel Meus netos Tayane Tyler Lia Minha irmã Renata Meu pai A maisona Que tem em casa Também Enfim Que todos E aí amigos Do trecho Pessoal da Scania Feliz Natal E próspero ano novo Abraço Tudo de bom Pessoal Meu nome é Roberto Otaviani O Minhoca Sou lá do Zó do Cruz Queria estar gravando Esse vídeo Junto com a minha família Mas Eu ainda não sei Se vai dar Certo De eu chegar Para o Natal Em casa Ontem foi o aniversário Da minha filha Mais uma vez Eu não Pude estar Estar em casa Mas Vamos ver O que Deus prepara Beleza Estou aqui Descarreguei aqui Em Maringá E estou aguardando Aqui para ver Para onde que eu vou Ver se consigo carregar Mais uma viagem Antes do Do Natal Eu queria desejar Para todo mundo aí Pessoal dos amigos Do trecho Um feliz Natal Um abração Para todos Beleza? Fique com Deus Olá amigos do trecho Meu nome é Rafael Já tem 18 anos Que eu trabalho Com caminhão Transportando cargas Para esse Brasilzão Maravilhoso Aí de meu Deus E Hoje é Natal Chegou o Natal Uma data muito esperada Uma data muito especial E eu sei que Nem todos nós Conseguiremos passar O Natal em casa Reunido com nossas famílias Ceando Matando a saudade Porque a saudade é grande A saudade é diária Parece que tem hora Que é mais pesada Que a própria carga Do caminhão Mas Mesmo longe de casa Que possamos ter um Natal Abençoado Um Natal com paciência Com muita paz Muito amor Onde tivermos Ou com companheiros de estrada Ou mesmo sozinho Que possamos ali na hora da ceia Ligar Fazer uma videochamada Para tentar Diminuir um pouquinho Essa saudade que temos Do dia a dia Principalmente Quando não conseguimos estar Nessas datas tão especiais Estar junto com a família E Quem tiver Em casa Com a família Todo mundo reunido Passear Que possa ter um Natal Também maravilhoso Um Natal cheio de paz Muitos de Deus Para todos nós E É isso Eu também não vou conseguir Passar o Natal em casa Mais uma vez E Que possamos Saber que Tem pessoas esperando a gente em casa De braços abertos Com saudade Esperando a gente chegar bem Para ganhar um abraço Um sorriso Para colocar A conversa em dia Né Fazer as coisas juntos Mas é isso Eu desejo a todos O amigo do trecho Um feliz Natal Um Natal abençoadíssimo E que Deus possa abençoar A todos Em nome de Jesus Cristo Um abraço Muitas mensagens legais Mensagens de positividade Eu quero agradecer A cada um de vocês Que mandaram as suas mensagens E já vou também Me agradecendo A vocês Que assistiram Esse programa Até aqui O nosso primeiro Especial De fim de ano Amigos do trecho Saudades de casa Obrigado a todos vocês E eu desejo Que vocês tenham Um feliz Natal Estando em casa Ou no trecho Trabalhando Ou com a família Curtindo Que vocês tenham Um ano novo Repleto de amizade De amor E de realizações E principalmente De muita saúde Vamos cuidar da nossa saúde Vamos nos vacinar E vamos lembrar Que tem mais de 615 mil famílias Que estão lamentando O óbito Das pessoas que morreram De covid Nos últimos dois anos Muito obrigado a vocês Léo Doca Aqui desligando Deixando aqui O meu abraço Fraterno A todo mundo Que transporta o Brasil De verdade E agradecendo O Rodrigo E a todos nós aqui Da nossa equipe Todo mundo que fez Esse programa Ser uma realidade Valeu demais Valeu a Scania Por oferecer o nosso programa Truckpad Grupo Tombini Giovanella Transportes E também A RG Log Viu Até a próxima E eu deixo Para finalizar Com o meu amigo Rodrigo Obrigado Léo Valeu Obrigado por acreditar No sonho Está aqui um parceiro De caminhada Agradecer galera Todo mundo que fez Esse evento acontecer Também aqui Então o Alexano Nem preciso dizer né Alex Obrigado Eu que agradeço Você ainda vai ficar Conosco aqui ainda Para o final Mas agradecer muito ao Alex Que o terceiro elemento Aqui da nossa produção Com certeza brilhantou muito Conte comigo sempre Obrigado Alex Você é da família Você sabe Galera que entrou Aqui no programa Queria agradecer O pessoal aqui do estúdio Muito obrigado pessoal Nossas famílias né Que nos Nos aguentam Literalmente né Léo Com as nossas loucuras E as ideias Enfim Projetos Rodando aí a mil Então Nossas famílias Que nos apoiam também E acreditam na gente Agradecer o Robert Val Que esteve aqui conosco E especialmente Agradecer a Deus Como você falou E muito foi falado aqui né Dois anos muito difíceis Nós estamos aqui hoje Com saúde Graças a ele Graças aos cuidados E desejar isso para todos E pessoal Um Feliz Natal Que vocês possam passar Esses dias bem com a família Quem estiver na estrada Quem estiver em casa Fiquem bem Empatia pelo próximo Amor ao próximo Cuidado Muito zelo Use o cinto Use o cinto de segurança E como disse O Padre Felipe Vamos fazer das estradas Um lugar de paz Isso não serve só para o caminhoneiro Para o motorista Para o motorista de ônibus Todos nós Que transitamos Nas rodovias Vamos fazer as rodovias Um lugar de paz Um lugar de amor Um lugar de cuidado Um lugar de precaução Um lugar que a gente se preocupa Com as pessoas Acho que esse É o nosso recado Léo Obrigado Alex Obrigado Antes de eu ser encerrado Queria só falar mais uma coisinha Vai lá Claro Queria pedir para você Explodir o dedo no like Que dá uma força demais Para nós Se inscreve no nosso canal E olha Se você curtiu muito O nosso showman Aqui o Alexandro Ele vai agora Dar o recado dele Como que você faz Para contratar o show dele Para o seu evento Para a sua festa particular Que ele faz diversos tipos De formatos de show Alexandro Vai lá Por favor Muito obrigado Por essa abertura Tenho trabalho acústico Desde o violão e voz Até banda completa Fácil Fácil de falar comigo Só falar com o Rodrigo Meu empresário Facinho 11 São Paulo 98337 4671 11 São Paulo 98337 4671 Terei prazer De fazer parte Da sua festa Do seu evento Levar muita música Muita alegria E muita coisa boa É isso aí Alex Muito bom E aí pessoal O Alex O show é do Alex Aqui claro Mas a gente tem também O vídeo de uma motorista Convidado especial Convidado especial Que mandou uma música Aqui que tem tudo A ver com o Natal A gente vai encerrar O programa com a música dela E o Alex fazendo O gran finale Aqui pra vocês Galera Obrigado Quem ficou até o final Um feliz Dia 25 agora Um bom ano Pra todos E a gente se vê No Amigos do Trecho Já em janeiro A gente está de volta Acompanha Os nossos programas Né Léo Pelo Youtube Pelo Spotify Nas nossas redes sociais Instagram e Facebook Acompanha os Amigos do Trecho Como o Léo falou Vamos explodir o dedo aí Dar like Compartilhar E fazer a nossa comunidade crescer Obrigado pessoal Até a próxima Valeu Até a próxima Então é Natal E o que a gente fez O ano termina Começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Feliz Natal gente Todos os estradeiros e estradeiras Aí do Simundão Valeu gente Muito amor no coração Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E nasce outra vez Souber o que é o bem Deixo minha mensagem Neste final do primeiro programa Amigos do Trecho Saudades de Casa Pode contar com a gente Pode contar com a gente sempre Viu Este ano Não vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter O que todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter O que todo dia nasce Novo em cada amanhecer Amigos do Trecho Fica por aqui Um abraço do Alexandro Feliz Natal Feliz Ano Novo Pra todos vocês Tchau